O que é a TV Amazônia? 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 Boca, domina para a equipe do Rondoniense Faz a jogada com o Robson E aí, na marcação, a bola sai Vai lá para a torcida Pois é, esse é o nosso jeito De fazer futebol Através da internet Estamos abraçando os amigos de grandes Parcerias como a Brasil Digital Obrigado aí o Thiago Matias Gustavo Matias Toda a equipe da Brasil Digital As nossas transmissões Com a qualidade da Brasil Digital Se entramos atrasados um pouquinho aqui Foi por questões técnicas Operacionais no segmento de Energia elétrica, queda, chuva Fatores assim Desse tipo, né, que a gente tem Que superar para que possamos Pudéssemos fazer então o futebol A qualidade HD A qualidade espetacular Está aí das imagens E claro que essa estrutura toda Que nós estamos falando Acabou comprometendo O nosso sistema de replay Pelo menos por enquanto Quem sabe a gente tenha Isso restabelecido Nessa transmissão O trabalho para a equipe Do Rondoniense A jogada foi virada Do Luiz Henrique Lá na direita com o João Vitor Ele faz a jogada Vai levando Olha o João Vitor Tenta atravessar a bola Vem no meio do caminho Ajudando a defesa ali O Jefferson E aí A tranquilidade do Fabiano Toca a bola no cabelo Camisa 5 já vira na esquerda O Genos Trabalhando a bola Vai encarar a pinta Já deixou o adversário no chão ali Vai para a linha de fundo Chega a equipe do Genos O corte por baixo Providencial do zagueirão Perfeito O corte do zagueiro Da equipe Do Rondoniense Escanteio é? É escanteio rapaz Escanteio para O senhor da cobrança Com o Juninho O Juninho Vai para a cobrança ali Do escanteio Fechado lá dentro Salve de cabeça No bate Rebate É tirou de cabeça ali Em dois momentos O Daniel por cima Depois tirou por baixo Contra-ataque Na equipe do Rondoniense A bola foi muito forte Fica com o goleiro O Jason Camisa número 12 Está substituindo O experiente O tetracampeão Dida O trabalho Para o Fico do Genos O Christian Aí o Camisa 2 Aí o Juninho com ele Já localizou o cabelo ali Tem categoria Faz o lançamento Na esquerda Olha o Genos chegando Vai entrar na área Será que é agora? Vai bater daí? Leandro chamou na canhota Vai para o gol Bate, bate, coração Bateu Para fora A bola foi desviada Bela jogada Leandro Triangulação Trabalho de pé em pé Grama molhada Chove O Genos vai para cima Da equipe do Rondoniense O Genos joga pelo empate O Genos joga pelo empate Podemos chamar os nossos repórteres então? Quem está acompanhando A equipe do Genos É o Jota Lima Jota Lima Seja muito bem-vindo A nossa equipe Da TV Esporte Amazônia Quando o Juninho Vai fazer a cobrança Do escanteio para a equipe do Genos Boa tarde Jota Daqui a pouco então A gente tem aí A participação dos nossos Repórteres Vamos então com o jogo Cabelo Toca a bola para Jefferson Meio de campo da equipe do Genos Fazendo o toque Tentando se organizar Chegando de pé em pé Joga bonita a equipe do Genos Vamos para lá Cruzamento do ficha De cabeça para o gol Vai pintar o gol Bate, bate O pressão Defendeu o goleiro É gol Brasil Digital Esta transmissão Tem a qualidade Da Brasil Digital O Genos O laço do Genos Só falta confirmar o autor Do gol do Genos É o camisa número nove Está ali para isso Artileiro Da equipe do Urso Está aí O número nove Anailton Anailton vai para a rede Marca o segundo Gol da equipe do Genos Agora Genos 2 Ondoniense 0 Quem jogava pelo empate Agora tem a chance De ampliar Essa vantagem Alexandre Javá Representando Ariquemes No nosso interior Gol Segundo gol Da equipe do Genos O Genos manda No jogo até aqui Exato Caetano 2 a 0 Tempo agora Ficou feia as coisas Para a equipe Do Periquito Da capital Está tomando aí De 2 a 0 E olha O empate Não interessa O rondoniense Caetano Aí o Alexandre Javá Que já já Vamos falar um pouquinho Sobre a história do Alexandre Sobre o que ele O que ele está fazendo aqui Pois é Cola aqui Alexandre É o Timárcio Da TV Esporte Amazônia Chegando para comandar A festa no futebol No motocross Nos jogos diversos No basquete No handball Vem regional O norte de handball Aí ao vivo Também com a gente O jogo fica paralisado Água mineral Eu vou chamar agora O Jota Lima O Jota Que estiver ouvindo então Vamos com o Jota Lima Está ok com o Jota Lima Jota Lima está lá Jota Lima está em sintonia Com nós Ele vai chamar Ele vai chamar É para você que acompanha Aqui o futebol Nós estamos com Cem pessoas já ultrapassadas Aqui sintonizando Queremos mais de duas mil Vamos lá Vamos bater essa meta Olha eu estou falando aqui Nós estamos no Caminhão da Federal Burger Havan Um motorhome Que foi adquirido Equipado justamente Para viajar pelo Brasil Para levar os pilotos Da elite Do motocross brasileiro E nós colamos então Aqui na Havan Para a gente poder O retorno de vídeo Aqui Para a gente poder Ter justamente A situação Do Das transmissões E aí com queda De energia A gente tem aqui As baterias Do motorhome Que ficam Horas Em condições De manter a energia Para não cortar A transmissão Mas se isso acontece Quando nós estamos Antes do processo Aí você tem que usar O plano B O trabalho para a equipe Do Genos Está 2 a 0 Foram para a rede O Leandro E o Anailton 2 a 0 Genos O Genos Que tem a vantagem Do empate Então já faz 2 a 0 ainda No primeiro tempo E quem vencer aqui Quem se classificar De Genos E rondoniense No próximo domingo Aqui mesmo Enfrenta a equipe Do Real Ariquemes Pelo campeonato Pelo campeonato Rondoniense Mas já na semifinal Olha o Genos Querendo mais Olha o Genos Querendo mais Vamos ver aqui O ataque da equipe Do Genos Eu estou Preocupado Que eu quero ouvir A fala Eu quero ouvir aqui O nosso parceiro O Jota Lima Já já Trazendo as informações Para a gente Está todo molhado Já o nosso Repórter Né Aí Batalhador Ficou até as 2 da manhã Aqui no Aliso Ferreira No Motorhome Na cabine de transmissão Para ajudar Trabalha para a equipe De rondoniense No setor de defesa Vai virando a bola Ali o João Vitor O domínio é do Fernandinho Fernandinho Que também já jogou Pela equipe do Genos Tem vários jogadores Que conhecem Aí o Boca Faz o toque O rondoniense Vai trabalhando a bola Juninho Do rondoniense É o sete Toca no castro Devolve no Boca Está apertado O rondoniense O Genos Avança um pouco A marcação E aí Dá o bote Para tomar E toma Né O Genos Recupera O trabalho aí Do Fabiano Meu 3 Tentava a jogada Ali O Castro É Tentava a jogada O Jefferson Foi desarmado Agora a bola Fica no setor De defesa Da equipe Do rondoniense Daniel Trabalhando a direita Com o Christian O Christian É rápido Ele já Se desvencila Do adversário Tenta a jogada Mas não dá sequência No lance Porque a defesa Do Genos Está bem Postada A bola Não ficou Para o Nailton Setor de defesa Do rondoniense Levou a melhor Vai tentar Agora o sete Da equipe Do rondoniense Que é o Juninho Encarou a marcação De três Deu para ele Ficou ali O chão Melhor para a equipe Do Genos Bem postada No setor de defesa Christian Chama o Jason É sim Jason Goleiro norte-americano Existe uma parceria Do Genos Inclusive O técnico Wesley Wesley Né Dias Ele é o Wesley Edson É o técnico Fruto dessa parceria Do Genos Com Um clube Em uma empresa Norte-americana E onde O Jason Também vem Olha o toque Da equipe Do rondoniense Rondoniense Tentando o primeiro gol Arrisca de longe Ela vai embora Observando ali O Jason Tira de meta Para a equipe Do Genos Que não tem Muita pressa Tá valendo Tá valendo Beleza Edson Falcão Operador de drone Cinegrafista Tá o Diego Souza Na direção de TV Temos né O trabalho Do Tiago Love Tiago Rodrigues Que é Também conhecido Como Tiago Love Da Rede TV Convite aqui Nosso Para estarmos juntos Vivendo essa emoção Muito boa tarde Caetano Um abraço a todos Que estão nos assistindo Nesse momento Através do Youtube E lembrando Caetano Eu sou que agradeço Pelo convite Fico honrado Em participar Desta transmissão Desse projeto maravilhoso Que está se iniciando Com você E toda essa equipe Maravilhosa Que a gente tem o prazer Hoje de começar A iniciar aqui Com essa grande transmissão Do jogo Entre Genos E a equipe do rondoniense Uma primeira informação Caetano O Leandro Nobre Foi autor do primeiro gol É o primeiro gol Dele no campeonato E o quinto gol O sexto gol dele No campeonato estadual O Anaílson Que fez o segundo gol É o segundo gol Do Anaílson Na competição E o sétimo gol Do Genos No campeonato rondoniense J. Lima Trazendo as informações Continua chovendo E que benção né Que bom A chuva E estamos aqui Com Timasso Está aí o técnico Do rondoniense O Álvaro Miguéis É o técnico No detalhe Da imagem aqui Da TV Esporte Amazônia É o De ver o Caetano Seu parceiro De sempre Em carreira solo Aqui com o canal De YouTube Aceitando esse desafio Que é justamente É transmitir né O esporte Os jogos Sejam jogos Escolares Motocross E aí Vieram os dirigentes Vieram os dirigentes Da equipe Do Genos Nos proporcionar Né Esse momento Tão especial Que é o futebol Transmissão Do futebol Rondoniense O campeonato profissional Falta pra equipe Do Genos Bala batida pro gol Foi embora Tiro de meta Bala batida ali Ficou na frente o Leandro Mas bateu o Juninho Subiu O goleiro Jefferson Moreira Da equipe Do rondoniense Só observou E tem pressa O rondoniense Claro Não tá perdendo Por dois a zero É primeiro tempo de jogo A gente Restabelecendo A estrutura Que é Um projeto Pra seis câmeras Drone Replay E tudo E alguma dificuldade Claro Nesse primeiro momento Devido A várias circunstâncias Incluindo a questão elétrica Chuva E outros mais Nós estamos aí Nós que convidamos também O atleta Que ex-atleta Né Quintino Que jogou Nas duas equipes Jogou em Genos E jogou Pelo rondoniense E o nosso João Ricardo Grande abraço João Tá assistindo a transmissão Em São Paulo Né Acompanhando pelo Youtube Olha aí o João Você tem Grande responsabilidade Incentivo nisso Né Abraço aos seus Silas A dona Elisângela também Lima São os pais Aí toda a família Que imagem linda Hein Gramado Fica mais verde A chuva Chamou Informou Olha com relação Ainda algumas informações A gente vai passando Durante a jornada Durante a A transmissão Algumas informações Dos Genos Os Genos Que foi fundado Em 15 de novembro De 1991 Quatro anos depois 1995 Foi sua primeira participação No campeonato estadual Nessas 28 temporadas Ininterruptas Chegou quatro vezes A uma final de campeonato Foi campeão em 2020 E já perdeu Inclusive o campeonato 2016 Para a equipe Do Rondoniense O detalhe com relação Ao banco de reservas Dida O goleiro Dida Hoje está no banco De reservas O titular É o Jason Jogador que veio Dos Estados Unidos Americano Que faz a sua estreia Com a camisa Do Auri Grenard O detalhe é que o Dida Foi campeão Pelas duas equipes Em 2015 Pelo Genos E 2016 Foi bicampeão Vestindo a camisa Do Rondoniense Valeu Jota Lima A história do Genos Daqui a pouquinho Tem um pouquinho Sobre o Rondoniense Alô Meireles Rios Abril Tá aí A Luciana da Silva Lima Boa tarde No Youtube Comentando Participando com a gente Na TV Esporte Amazônia O divino Caetano E todo O Timarço agradece A Luciana da Silva Lima Bora João Vitor É o jogador em campo Da equipe do Rondoniense Lateral né E o Willy Oliver Ah Willy Oliver Estamos ao vivo Com o futebol rondoniense Aí tá nos Estados Unidos Hein O Orivaldo Love Lovo né O Orivaldo Lovo É de Cacoal Ah O Orivaldo Lovo De Cacoal É Tá ligadinho Caetano Que bacana Um abraço pra Cacoal Boa sorte pra equipe Da União Cacoalense Nesse campeonato também Ah O Gustavo Quando tá o jogo Tá 2x0 Pra equipe do Genos Gols de Leandro E Anailton É primeiro tempo ainda né Bala rolando Rondoniense chegando Tiro de meta Pois é Tá aí Quem dá pra comentar Tá em condições Chegou o rondoniense chutando Mas de longe até agora Sem perigo O rondoniense Teve uma jogada Teve uma jogada bem no início Que o rondoniense chegou bacana Mas nesse primeiro momento Até agora Real mesmo assim Pouca coisa produziu Em termos de perigo Ao gol da equipe do Genos A equipe do rondoniense Social Clube Caetano Só fazendo uma correção aqui O Genos foi campeão Em 2015 Não em 2020 Como eu falei O Dida foi campeão Em 2015 E 2016 Corrigido Beleza Você tá com crédito Na casa Tranquilo Beleza Estamos abraçando Os amigos do grupo Rovema Alô senhor Adélio Barofaldi Um grande abraço Pro senhor e toda A equipe Da Rovema Grupo Rovema Um grande abraço Estamos com 146 Tá subindo a todo instante Vamos lá Mais de dois mil já já Você que acompanha então A TV Esporte Amazônia Obrigado aí a você que compartilha Temos a Federal Burger Havan É Rondônia Do Brasileiro de Motocross Dia 10 Mês que vem Em Sorocaba São Paulo Temos O Brasileiro de Motocross Um abraço ao pessoal também Daqui a pouco Hoje não vai precisar fazer A parada técnica Pra água mineral Tá chovendo Tá frio Mas a gente tá tomando aqui A água mineral Mina Linda O maior PH da região Tá aqui na minha frente Um abraço ao do Clodoaldo Pessoal da Duarte Pneus Peças e Serviços Conte com a gente A Toque Eletrônico Porque você faz o show Grande abraço aí O pessoal da Toque Eletrônico Te massa hein Tem a JC Distribuidora Também que é uma loja completa Em ferramentas e abrasivos É na região de Ariquemes Parceríssimo Já já o Jabá agradece O rondonense quer jogo O rondonense tá perdendo Quer buscar o placar Ali A jogada seria do Robson Que ficou no chão Que pediu falta Não foi nada Segue o jogo Trabalha a bola A equipe do Genos O toque do Jobert Pro Fabiano Que já encontra o experiente Júlio César Júlio César O Jobert Liga de motocross de Rondônia Dia 23 e 24 em Nova Mamoré Tem a abertura do estadual de motocross Vamos juntos percorrer o estado de Rondônia Transmitindo motocross Transmitindo o melhor do motocross pra você Porque já a gente fala de motocross É isso Léo Léo Materiais de Construção A sua loja da construção e reforma Obrigado Léo Por acreditar na gente O Genos aperta O Genos quer o terceiro gol O rondonense se safa da defesa Tá ali O jogador do Genos ficou no chão Pode comentar aí então Jota Esse lanche não é disputa O jogador do Genos fica ali pedindo atendimento Mas o jogador foi normal né Normal pra o árbitro Nada houve Ele agora tá se recuperando Já tá se levantando ali O árbitro aguardando só Ele se levantar pra reiniciar o jogo Outro detalhe com relação a equipe do Genos Meu caro Divino Caetano É com relação a jogadores O Vitor José Que está no banco de reserva Ele é filho do presidente Do diretor executivo O Evaldo Silva O Vinícius Lucas Ele é filho do saudoso Ednei Lucas Que faleceu há um ano atrás Com a problema de Covid É as nossas homenagens póstumas A esses grandes parceiros do futebol rondoniense E fica aí o registro né Aqui você fica sabendo de tudo Sabe essa coisa dos nossos cinegrafistas Estarem posicionados do lado de cá Em cima de uma torre e tal Pois é É um trabalho da ConstruLog A solução e sua obra Então são os andames homologados São os andames com trava Com encosto de corpo Com toda a segurança Nossa equipe portanto Cola na ConstruLog Justamente para fazer esse trabalho E ter a melhor imagem Poder filmar lá a faixa da torcida organizada Da Genocídio Mostrar aqui a bancada Mostrar o torcedor E o gramado dessa forma Como é que nós pretendemos mostrar Rondônia Futebol de Rondônia Nossa cidade Nossas belezas Para o Brasil E para o mundo Ah tem mais recado aí Nossa Será que eu dou conta? Clodoaldo Oliveira Grande Caetano E toda a equipe Parabéns Pela ótima transmissão do futebol Fortalecendo o esporte rondoniense Obrigado Clodoaldo Clodoaldo Oliveira O Cobinzen E a do Espírito Santo Na torcida pelo Genos Sou filho do zagueiro Fabiano Camisa 3 Joga muito Fabiano Viu Cobinzen A Clara Beatriz A família toda do A Elison O Fomiga Estão todos torcendo pelo Genos E o Caetano aqui Feliz da vida Beijando o coração de vocês Muito obrigado pelo carinho A Ana Paula A Ana Paula Freitas É o primeiro tempo Ana São dois gols aqui no jogo O Leandro e o Anailton Marcaram para a equipe do Genos Devido a uma questão técnica de energia Um impacto aqui no sistema Nós não estamos operando com o nosso replay Nesse momento E estamos com metade da carga da nossa estrutura De seis câmeras estamos reduzidos também Mas a imagem é essa aí Esse show de imagem HD para você Com o Hélio Santiago Na cinegrafia Já foi Já trabalhou com o Francisco José Já trabalhou com a Marinha de Amoura Com o Caetano Com a Eleni Trabalhou com todo mundo Eleni Caetano Minha maninha Obrigado Está aqui No intervalo ela fala um pouquinho Dá um recado Ionara Caetano A nossa dentista Um beijo Grande abraço A mamãe aparecida Aparecida Papai João Estou abraçando também O seu Lindomar Dona Glaucio Esporticia Seja qual for a modalidade Que você pratica A gente já sabe Quem é o gambião É você Cliente da Esporticia Na 7 de setembro Em Porto Velho Ali Fernandinho Faz a jogada Tentando infiltração Corta a defesa Da equipe do Gênesis Bola seria boa Seria para o centroavante Para o Robson Da equipe do Rondoniense Mas já cortou Insiste a equipe do Rondoniense O Periquito Da Zona Leste Olha só a jogada Feita pelo Júlio César Faz o lançamento na frente Leandro Faz o corta-luz Vem, trabalha Deixa a bola com o Anderson O Gênesis é um time insinuante Joga bonito Tem um uniforme maravilhoso O time Granar Rondoniense também Azul e branco Calções brancas Meias brancas Uniforme azul E aí Arbitragem Apita Fim do primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe do Gênesis O árbitro É o Marcos Monteiro Jovem Grande promessa Da arbitragem de Rondoniense Vem atuando Em jogos muito importantes Aqui E esse clássico Da capital A gente tem Portanto A participação dele Até aqui Muitíssimo boa Não vou ficar comentando O narrador Não deve comentar Porque tem gente Para isso Mas vou te dizer Olha só Realmente uma atuação Tranquila até aqui Vou falar de Iguaçu Trinta e seis anos Trinta e seis anos De contabilidade Para grandes conquistas Alô Cleiton Sara Janice Seu João Altair Grande abraço Para vocês Se estiverem posicionados Nós vamos ouvir os atletas Vamos ver Vamos ver então Quem será que a gente vai mostrar Então aqui Para o nosso público Em nome de Romanel Você é a joia Romanel O seu complemento Romanel Eu vou falando porque Quando eu tenho dificuldade De dar alguma joia Para a mulher E tal Eu vou lá me assessorar Na Romanel E falo Olha a situação é essa Me ajuda Já está resolvido o problema Uma joia da Romanel Você é a joia Romanel O seu complemento Jota Lima O seu destaque Do primeiro tempo Pois é Primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe do Gênes Gênes que joga pelo empate Abriu essa vantagem E o Leandro Nobre Marcou o primeiro gol E o primeiro dele No campeonato Resultado importante Placar Uma vantagem muito boa Nesse primeiro tempo Leandro Sim, sim Graças a Deus Eu vou ser na hora certa Fico feliz Que a nossa equipe Está se empenhando O bom futebol Conseguimos a vantagem Aqui no primeiro tempo E Que vamos Vamos buscar mais Buscar mais Para o segundo tempo Para consagrar a classificação E respeitando o adversário Está aí portanto Leandro Nobre Ele que foi autor Do primeiro gol Do Gênes E também O quinto gol Sexto gol Nesta primeira fase Do campeonato Rondoniense Jota Lima Conversando com Ao torno do primeiro gol Da partida E aí O Tiago Love Fazendo Tiago Rodrigues Fazendo a imagem Da torcida Genocídio Com a sua faixa As suas cartazes Incentivando Homenagem ao Ednei Lucas Fazendo as homenagens E o time do Gênesis Que tem uma torcida Calorosa E que realmente Hoje Pouco comprometida Com a chuva Quero abraçar O Donizete José Em Ariquemes Toda a equipe Da Credicis Crediari Nós somos cooperativa Um grande abraço Para vocês Vamos fechar Essa parceria Para estarmos juntos Em todos os esportes Assim como Trazendo também O Grupo Rovema Crescendo com você Na região norte Grupo Rovema Caetano O trabalho aí Os jogadores Fazendo aquecimento E essa imagem Que a gente sonha Em mostrar Mostrar sempre Arquibancada Nosso povo As reações O gramado bonito Não filmar um muro Que não diz nada Não é momento De falar isso não Porque o Jota Lima Tem mais um destaque Desses confrontos Entre a equipe Do Gênesis E do Rondoniense Jota Pois é rapaz Olha a altura Que eu estou E olha a altura Que o entrevistado Está aqui Estou falando de Dida Goleiro Campeão Bicampeão É um jogo Em que ele está fora Por opção técnica É uma opção Do preparador do goleiro Do treinador Da comissão técnica O Jason É que está como titular Mas ele vinha sendo Titular da equipe Do Gênesis Mas Hoje ele está vendo Um jogo Em que ele já teve A sorte Já foi campeão 2015 Vestindo a camisa Do Gênesis E no ano seguinte Vestindo a camisa Do Rondoniense Como é que está fora Como é que é ficar fora Do jogo desse Dida É Boa tarde A todos que estão Nos acompanhando Jota Lima Agradeço a oportunidade É Para a gente É uma sensação Bem diferente É algo Assim que Não é a mesma coisa Que você está dentro De campo A gente tem a sensação Que um torcedor tem De ficar sofrendo Ali fora Mas enfim É um jogo Ao qual Tive a oportunidade De conversar Com o nosso Comandante Que é o Wesley E ele Quis me dar Esse descanso Ao qual também Venho recuperando De uma pequena lesão No dedo E a gente sabia Da qualidade Que a nossa equipe Tem Então Querendo ou não O Jason Que apesar de ter Uma cultura E um idioma Diferente Que é dos Estados Unidos É um garoto Que tem Total confiança E está jogando Está bem No jogo E a gente conseguiu Abrir a vantagem De dois gols Que é o mais importante Que eu acho Que nos dá A classificação Para as semifinais Aí portanto Dida Ele que é Bicampeão Pelas duas equipes Jogando em 2015 Vestindo a camisa Do Genos E 2016 Campeão Vestindo a camisa Do rondoniense Caetano É isso Aí o Dida Sendo saudado Pelos torcedores Grande Dida Alex Dida Dida Goleiraço Quatro vezes Quatro conquistas Estaduais Ganhando por cidades Diferentes O Porto Velho Por Ariquemes É isso Um ídolo do futebol Rondoniense Leomateriais de construção A sua loja Da construção E reforma Pois é Fica ali na Caula Na região Da Zona Leste Esporte Cia Seja qual for a modalidade De que você pratica Você é o campeão Esporte Cia Seu Lindomar Em 99 Quando eu vim pra cá Vamos fazer um frila Na Rádio Caiari No futebol No esporte Na ração E aí o que aconteceu O seu Lindomar Entrou com a gente E aí sempre que tem Futebol Alguma coisa Uma transmissão Seu Lindomar Tá com a gente Cola na gente Esporte Cia E a Federal Burger Né Nosso parceiro Federal Burger Da van Estamos aqui Mostrando esse tipo de imagem Olha só que imagem linda Daqui pra lá Mostrando aqui Bancadas E temos essa opção De fazer esses cortes Com esse monte De câmeras Esse show de câmeras Aqui É porque nós temos O caminhão Motorhome Da Federal Burger A van E o Tito Cordeiro Parceiro nosso Que tem Uma paixão danada Pelo motocross Ama o futebol Também Gosta do esporte Conhecemos Há mais de 30 anos O Tito Né Na região de Ariquemes Que show Que beleza Que figura fantástica E aí Fazendo investimentos Colado no Veio da van Né Grande Luciano Lug Veio da van Um grande abraço Pra você Obrigado Estamos aqui Fazendo festa Com o Motorhome Temos aí Eu pediria pro Lima Pra nós pegarmos Os dois presidentes De Gênus e Rondoniense Um bem bolado Aí do Lima Vai pegar ali fora O fundo Da torcida Chega aqui Os dois presidentes Pra eu mostrar Aqui enquanto ele faça isso Dá só uma olhadinha A vocês aqui Pra mostrar essa imagem Olha só que lindo Antônio Itadeu Bota o rosto aqui Um pouquinho Pra vocês verem O nosso QG Aqui Essa imagem Olha aí Isso que está indo Pro Brasil Pro mundo Com corte de câmeras Um pouco prejudicado Aqui porque Tivemos uma questão Da queda da energia Enfim Fica à vontade Tem uma garrafa de água Da Mina Linda Uma APH da região norte Aí Né É Isso mesmo Então Vamos trazer a Mina Linda Pro futebol de Rondoniense Também As transmissões Do Divino Caetano No canal de Youtube Obrigado a parceria Do Gênes E toda a sua diretoria Que permite que esse momento Seja proporcionado Pra nós Deixa eu tirar meus óculos Pra ficar mais bonito Com essa garrafa aqui Da Mina Linda Na frente Tá bom Isso E aí Nesse intervalo Pedir pro Evaldo Pro Antônio Tadeus Dois presidentes dos clubes Que estão de parabéns Pela grandeza de espírito Por ter coragem De fazer futebol Nessa região Com essa dificuldade toda Olha o nosso estádio Aí Nem reformas Dificuldades Mas aí Já vão entrar ao vivo Ali falando à vontade No nosso canal E é uma alegria Nosso coração se alegra muito De ver justamente Isso acontecendo É só o começo De um grande trabalho De É Tem empate alagada Tem tudo aqui Né Uma chuva Porque também gente Vamos dar todo o crédito Mérito aí Seja o céu Governo de Rondônia Tá fazendo os trabalhos Pra reformar aqui O estádio A Luiz Ferreira Deixa eu agradecer Alguns parceiros aqui Enquanto a gente prepara O nosso Queijezinho Lá Temos Entrevista pra ser Chamada ali Né E o jogo Que vai reiniciar Então vamos com o atleta Antes que recomece A partida JC Distribuidor A loja completa Em ferramentas E abrasivos Na região de Ariquemes Vamos trazer o Jota Lima Com mais informações Jota É O nosso jabá tá ali Contundido um pouquinho E a gente vai assumir O papel dele aqui Né Falando com o Juninho Jogador da equipe Do Rondoniense O time precisa vencer Vencer ou vencer Nesse primeiro tempo Um placar muito adverso Perdendo aí por 2x0 O que fazer nesse segundo tempo Pra reverter É A gente sabe que O jogo ia ser muito difícil Né Mas Erramos Erramos bastante No primeiro tempo Escutamos bem o que você Nos falou ali Agora é botar a cabeça no lugar Botar a bola no chão E jogar Pra reverter o resultado Pra garantir a classificação Aí portanto O Juninho Jogador da equipe Do Rondoniense Nesse placar de primeiro tempo O Gênes vai vencendo Por 2x0 Tá aqui agora Aqui o meu lado aqui Os dois presidentes Um é diretor executivo Né Mudou a estrutura E mudou o nome também Fica aqui do meu lado direito O Evaldo Do meu lado esquerdo O presidente da equipe Do Rondoniense O Antônio Tadeu Um jogo Em que as duas equipes Já tiveram momentos Muito interessantes 2016 O Rondoniense Foi campeão Em cima do Gênes O Gênes Agora tá se classificando Pra semifinal Em cima da equipe Do Rondoniense É um momento Em que a gente vê O campeonato Rondoniense E vê esse clássico Novamente Nascendo Depois desse tempo Aí de Covid Desse tempo De paralisação Né Tadeu Exatamente Divino Parabéns aí Pro Gênes Primeiro tempo Mas você falou bem O Gênes Tá classificando Mas já tem 45 Acredito que o Rondoniense Vai buscar ainda o resultado Importante você Fazer esse histórico Logo você que Conhece bem O futebol de Rondonien E é legal Disputar dentro de campo Mas que infelizmente Esse ano De novo Vai ter problema de justiça Né Isso que é Estão tratando De como deveria tratar E com certeza Ainda vai ter capítulo Nessa questão Do julgamento Você tá falando Do jogador Ian Que o ano passado Foi jogador da equipe Do Rondoniense Que no primeiro momento Tivemos a semana passada Aí O julgamento E o tribunal de justiça Ele Não acatou A notificação De infração Do jogador A irregularidade Do jogador Ian Que esse ano É jogador da equipe Do Porto Velho Isso significa dizer Que vai recorrer Ao STJD? É Nós temos As duas instâncias Que é o pleno A gente tem o pleno Você falou bem Na verdade Ele acatou a denúncia Mas o procurador Infelizmente Não apresentou Como se diz assim O pleno Que seria recorrer Que seria papel Da procuradoria Fazer isso Não fez Mas o Rondoniense Junto com o Cacoal Vai recorrer Até pra gente Ver até que ponto Se a gente tá certo Ou errado Porque na visão Porque na visão Que a gente tem O jogador Ian Tá irregular O primeiro passo Agora é o pleno Do Tribunal de Justiça Se também O pleno Manter Ou mantiver Essa decisão Vai recorrer É o STJD É pra isso Existem as instâncias Da justiça O Jota Lima Então existe pra isso A gente vai continuar Na nossa tese De dizer que o jogador Tá irregular Certo O jogador Tá irregular Tem que ir até o final As instâncias Da justiça Existem pra isso Água mineral Minha linda Na minha opinião Foi omissa Em absorver Mas agora tem o pleno Que é nova comissão Outros jogadores E depois tem o Supremo Tá certo Aí o Tadeu Ele tá muito satisfeito Não com o Tribunal de Justiça Acha que ainda tem Vão recorrer Ele acredita ainda Que vai ser revertido E vão tirar os pontos Da equipe do Porto Velho Mas isso é uma questão Pro pleno Do Tribunal de Justiça Agora E posteriormente Se os Mantendo Esse resultado O Rondoniense E o União Cacoalense Deve ir até o STJD Pois não Isso E com isso Nós estamos tendo Uma imagem do drone Aqui ao vivo Pra você Mostrando o bairro Arigolândia Essa região linda O fundo Com o Rio Madeira Com a sua exuberância Aí o estádio O lendário A Luiz Ferreira Vai seguindo aí Pro gramado Pode ir sim Porque o jogo Tá parado Ele faz por fora Aqui Pra respeitar O protocolo Da CBF Do futebol Oficial São imagens Que a gente Tem o orgulho De se desafiar Pra poder mostrar Então assim Claro que Não é fácil Você Com o tempo De chuva E com as estruturas Que você está criando É só vendo Quem está aqui Está vendo De repente Aí a imagem Do motorhome Nós estamos colados Na Avenida Farquhar No muro Porque a gente Não quer filmar muro A gente quer filmar Daqui pra lá E pra filmar Daqui pra lá Não é fácil Não Transformar então Uma unidade móvel Do outro lado Pra pegar aqui Bancada de frente E aí um drone Ao vivo Pra mostrar O Rio Madeira Mostrar o estádio Mostrar a nossa Beleza natural Você que está Em qualquer parte Do mundo Nós estamos Em Porto Velho A capital de Rondônia É um marco Importante da Amazônia Aqui E passou Tivemos A lendária Maria Fumaça A estrada de ferro Madeira Mamoré Que Transportou Borracha Aqui Brasil Bolívia Para o mundo Na questão Histórica Econômica Temos os ciclos Econômicos Aí nós temos Então o centro Dos poderes O poder executivo Legislativo Judiciário O fundo E o estádio Alívio Ferreira As imagens São de Edson Falcão Profissional Que cola na gente Pra mostrar Viu Tito Cordeiro Viu amigos Do Federal Burger Pra mostrar Justamente O motocross Em dez etapas Pra mostrar Esse show Esse espetáculo O esporte Tem que ter espetáculo Tem que ter imagem Que imagem Nós queremos levar Para o Brasil Para o mundo A TV Esporte Amazônia Do Divino Caetano Ninguém quer ficar rico Não é dinheiro Gente É a satisfação De fazer Vocês estão me permitindo Tornar aos cinquenta e seis anos Um ninhinho Que sonhou Lá na roça No Paraná Narrar jogos Mostrar coisas lindas Humanizadas Obrigado A Mãe Santíssima Que coloca Né? Deus nosso Pai Que coloca Parceiros e amigos Parceiros profissionais Empresas Patrocinadores Gente que acredita Nisso Que quer ver algo bonito Sendo mostrado Como a Brasil Digital Aí E o Jota Lima Fala um pouquinho Me ajude aí Também Jota Senão eu fico emocionado Eu vou às lágrimas De emoção Aqui no meu cantinho Fala aí Jota Tá certo A gente está agora Com o diretor executivo Presidente Como eu gosto de chamar mesmo O Evaldo Silva Francisco Evaldo da Silva Que é o Evaldo Silva Presidente da equipe do Gênesis Olha com o que ele está na mão Um dos nossos grandes patrocinadores A Água Minalina Ele e o Tadeu Ganharam aqui A Água Minalina O melhor PH Do estado de Rondônia A Água Minalina E Primeiro tempo aí Você conseguiu montar Uma equipe Diferente Uma equipe competitiva Nesse ano de 2022 E Esse ano O time chegando Mais uma vez A uma semifinal É a Quinta Jogo A quinta vez Que o Gênesis chega Com condição De chegar A uma semifinal 28 temporadas Ininterruptas E depois De toda essa Pandemia Você perdeu Patrocinadores Você perdeu Parceiros Importantes Como o Gladstone Como o Ednei E hoje Isso pode significar Uma homenagem A tudo isso Evaldo Com certeza O nosso trabalho É de reestruturação Da equipe Como sempre fizemos Na realidade A gente respira gênesis Nós somos gênesis Eu sou gênesis E eu fico muito feliz Temos mais 45 minutos Temos que focar Ainda não sacramentamos A nossa classificação Temos que respeitar Muito a equipe Do rondoniense É uma equipe Muito tradicional Mas nós vamos trabalhar E eu quero parabenizar Toda essa estrutura Montada aqui Essa parceria Que nós fizemos Com vocês Para a transmissão Dos nossos jogos Quero agradecer Imensamente Aqui ao Federal Burg Por ter também Apoiado essa transmissão Patrocinado Essa transmissão E estamos aí Felizes Nesse momento E espero Tadeu Que a gente classifique E assim A gente tem que ter o respeito Lógico Pelo nosso co-irmão Uma vez eles ganharam Da gente um título Agora se Deus quiser Eu quero passar Pelo menos Nessa semifinal Por eles Você falou uma coisa Ele virou para o Tadeu E falou assim Nós vamos classificar Classifica ou ainda Tem alguma virada Eu acredito na virada ainda Com certeza Nós vamos Buscar esse empate Se empatar Já é um bom resultado Porque tem mais um jogo Essa semana Os bastidores Os bastidores Tá certo Aí vai começar o jogo E a gente volta Para Divino Caetano Para esse segundo tempo De Genos 2 Nesse primeiro tempo Rondoniense 0 Isso E a bola Antes de rolar A gente volta Com essa imagem Linda Do drone Imagem Aqui do drone Do Edson Falcão Imagem para você Aqui ao vivo Na TV Esporte Amazônia Que beleza Esse Rio Madeira Ao fundo Tito Espera um pouquinho O Federal Burger Tá aqui Tito Mesmo sem a câmera Eu queria que você falasse Dessa grandeza A bola volta a rolar Tá 2 a 0 Para a equipe do Genos Começa o segundo tempo Olha a imagem Que a gente mostra Para o Brasil E para o mundo O Federal Burger E a van Essa parceria Obrigado aqui De coração Você não pode ir embora Sem o meu agradecimento A minha gratidão Por apoiar Por acreditar Num projeto desse Tem que ter peito Tem que ter coragem Tem que ter gente Que aposta Que acredita Uma parceria dessa Obrigado Gratidão Tito Bom Primeiramente Parabéns Pelas imagens Eu sinceridade Eu estava acompanhando Aqui Eu acreditava Porque eu acompanho Outras imagens No Youtube E nem sempre Você consegue Uma imagem Tão perfeita Dessa Então está de parabéns E quando você diz Que tem que ter coragem O corajoso aqui é você Parabéns Pela atitude Por levar esse projeto Em frente Não só no futebol Mas também No voleibol Que você acompanha No motocross No kart Enfim Eu vejo você Em todo lugar E o que a gente Puder ajudar Nisso aí Estamos sempre A disposição Um abraço De repente A gente cola Para estar junto Dia 10 Em Sorocaba São Paulo Campeonato Brasileiro De motocross Abertura Um pouquinho Está faltando um pouquinho Para a gente ir lá Fazer ao vivo Pois é Lá é o seguinte A CBM Eles não permitem A transmissão Lá ao vivo Eles tem a CBM TV Estava comentando Com a Delma Agora há pouco Ali Que a CBM TV Não tem umas imagens Dessa Entendeu Eles são uma equipe Grande que faz isso Mas assim Eles não permitem Ser transmitido Por outros Que não sejam eles Ou um linkado Alguma coisa Nesse sentido Mas assim Você está de parabéns Que as imagens dele Não chegam Nem aos pés Dessas imagens De vocês aí Vamos levar isso aqui Para o motocross Dez etapas Inclusive Dia 23 e 24 Em Nova Mamoré Aceitamos esse desafio Estamos juntos E a gente não abre Legal O que precisar Da gente Estamos à disposição Um abraço Abraço para a Elenita Aqui com a gente Também Minha maninha Isso Obrigado Tito Cordeiro Do Federal Burger Federal Burger Avan Estamos aqui De parceria gostosa Esse motorhome Com uma cabine De transmissão Permitindo Que a gente Faça Uma transmissão Dessa Dessa magnitude Na magnitude Fernandinho Para a equipe Para a equipe Para a equipe Do rondoniense Toca a bola No setor de defesa Já joga ali O azulão Vou dizendo assim Porque é azul e branco Vai chegar Marca falta Na entrada da área Nossa A imagem no mente Está ali A imagem Um pouquinho mais Teria sido Pênalti Para a equipe Do rondoniense Acho que você pode falar Meu caro Jabá Alexandre Jabá É Jabá Vamos falar um pouco Da moda fashion Feminina Em Ariquemes Que é na Merak Vai falando aí Conta tudo Trazendo novidades Vem aí A Expoare 2022 E a mulherada De Ariquemes E do Vale do Jamari Já está ligadinha Entrando A equipe Do Janos Pela direita Invadiu a área Impediu falta Arbitragem Mandou seguir Marcos Monteiro Árbitro Manda seguir Aqui no monitor Fica fácil Transmitir assim Eu estou narrando Pouco Porque eu estou tentando Compensar aqui O prejuízo No sentido De não estarmos Com a tela Dividida E nem com replay Já que Essa pane Acabou comprometendo Metade da estrutura Da gente Em relação a mostrar isso E o meu amigo Telespectador O meu amigo Youtuber Vai entendendo Mas são parcerias Maravilhosas Que estamos trazendo Para o canal E a gente quer Cumprir tudo Direitinho Assim como a Brasil Digital Se tem transmissão Da TV Esporte Amazônia Tem Brasil Digital O Tito Cordeiro Falou de qualidade São as nossas câmeras Com o sinal Da Brasil Digital Não tem Para ninguém O trabalho Para a equipe Pelo rondoniense Cruzamento Escanteio Cabrado Lá dentro Corta a defesa Do Gênesis E ali Tenta a jogada A bola vai embora Sai O jogo fica Nesse momento Em manual A Merak A Merak Estória e Modas É a moda Fashion Feminina Em Ariquemes É na Merak Sim O nosso parceiro Alexandre Jabá Que veio de Ariquemes A nosso convite Vai estar com a gente No futebol Sempre Para justamente Falar em nome de Merak Tem a JC Também Hein Jabá JC Distribuidora Nosso amigo Zé Carlos Fabrício É a Brasil Estamos juntos Lá vem o Gênesis O Gênesis está chegando Quero terceiro gol A bola foi tocada Mas não deu um passe Muito perfeito Ali do camisa 11 Marcinho Jogou Nas costas Do adversário O contra-ataque Era bom Seria o terceiro gol Da equipe Hein Jota Lima Ficou atrás Fácil para a defesa Da equipe Do rondoniense Lembrando Caetano Que essa rodada Ela vai definir As posições Das semifinais E todos os classificados Real Ariquemes Já está classificado E nesse momento Vai vencendo A equipe do Porto Velho Por um tento a zero Lá no Valerião Vai mantendo 100% de aproveitamento A equipe do furacão Do Vale do Jamari O União Cacoalense Vai vencendo O Lanterna O Pimentense Por dois a zero No Cassolão E Aqui no estádio A Luiz Ferreira O Gênesis Vai vencendo Por dois a zero Aí Jota Lima Trazendo as informações Alexandre Jabal Jogo para paralisado Houve uma jogada ali Parece que É aquele escanteio O Fernandinho Fez uma jogada Aqui pela direita Escanteio Para o rondoniense Bater Olha a cobrança Todos os resultados Bom O Real Já se sabia Que ninguém Alcança o Real Primeiro colocado É campeão Do primeiro turno O Gênesis está ganhando De dois a zero Empate dava para o Gênesis Desse jeito A gente já sabe Contra quem O Gênesis vai jogar Numa semifinal Se classificando Exato Com esse resultado O Gênesis pega o Porto Velho Né Caetano Gênesis e Porto Velho Faria aí A semifinal E o outro Seria Real Ariquemes E União Cacoalense Rapaz Teremos então Um jogo No próximo domingo Estava achando Que seria Gênesis e Real Ariquemes Né O quarto Contra o Primeiro colocado Mas vamos esperar então Porque tem movimentação De gols E aí tem uma matemática Que é primeiro Contra o quarto O segundo Contra o terceiro Então se As duas equipes De Porto Velho Confirmando a classificação Podem Se enfrentar Logo na Semifinal Eu achei que pudéssemos ter A possibilidade matemática De uma final Entre os dois De Porto Velho Né Mas vamos Acompanhando então Assim que tiver novidade É só falar por aqui O trabalho Para a equipe Ah vamos abraçar Vamos abraçar o pessoal O Alvino Neto Tá ligado com a gente Eu não sei de qual cidade Não lembro aqui O Alvino De Porto Velho Nelvino Um abraço para você O Eduardo Henrique É Tá dois a zero Para a equipe do Gênesis O que é mais Chega no fundo A bola foi embora Correu demais a bola Saiu com bola e tudo O time do Gênesis é insinuante Joga muito É rápido O Gilson Barros O Gilson Barros Parabéns Divino Não tira-se da gaveta O projeto Vamos lá Agora sim Tá estartando aquilo Que era pra começar Mais a frente Mas aí o Gênesis teve coragem E fizemos então Essa negociação Do direito de transmissão O rondoniense também manifestou-se Se o rondoniense se classifica Tem rondoniense ao vivo Com o direito de transmissão também Pela diretoria do rondoniense Com Antônio Tadeu E todo o seu timaço Obrigado pela confiança Rondoniense O Gênesis sai na frente Estamos aqui então Trabalhando aqui Com a direção do Diego Souza É um jovem realmente De um muito promissor Divino Caetano Sérgio Rodrigues Tá 2 a 0 Sérgio É isso Coloquei menos uns 3.5 Ele falou né Ana Paula Ribeiro Só na torcida aqui Pelo meu time É Edson Tio Edson Ah mandando Um abraço pro tio Edson aqui Tudo pelo canal de Youtube O nosso Esporte Amazônia Vem com a gente Que tem Quem chamou Eu Caetano Teve modificação Na equipe do rondoniense Agora ele Foi com o time Pro ataque O Álvaro Miguez Ele tirou aí O lateral Boca Saiu E também O atacante Robson E entraram Camisa 13 Janderson E também O camisa 18 Alisson Na equipe do rondoniense Portanto Sai Boca Entra o 13 Janderson E Só me confirma A segunda alteração Que eu estou anotando Sai o camisa 9 Robson E entra o camisa 18 Alisson Na equipe do rondoniense Social Clube Mandar um abraço também Pro nosso amigo Chicão Lá da Novo Sol Energia Solar Olha se tivesse energia solar Aqui no Aluizão Não teria causado Impacto aqui no nosso trabalho É um abraço aí meu amigo Chicão Macaxeira Everton Energia Solar Em Arquemes No Vale do Jamari É na Novo Sol Energia Solar É isso aí Lenilson Almeida Edson Souza Tá jogando É aí Obrigado Lenilson Família Buscapé Parabéns Divino A transmissão Está incrível Eu adorei O posicionamento Da câmera Que ao fundo É possível ver A torcida Desejo todo sucesso A você Um profissional De altíssimo nível Em Rondônia Nossa Será que você vai me deixar Em lágrimas Aí A voz fica difícil De sair Chora não Chora não Saímos daqui Duas da manhã Ontem Hoje né Eu Linho Diego Parcerada boa Biel O sete Pra quem Se for o sete Do Gênesis É o Leandro É isso mesmo O Elias Santana Boa tarde Valeu Elias Felipe Tavares Piedade Em peso Assistindo Piedade Em peso Assistindo O Lucas Henrique O maior lateral Do Brasil Vai pra cima Garoto E aí o trabalho Da equipe do Rondoniense Pela direita É Sangue novo Entrou ali né É Caetano Uma informação aqui Do Gênesis O Gênesis É Foi a última equipe Que passou Pra Pra segunda fase Da última Copa do Brasil Que o Gênesis disputou né Eliminou o Asa de Arapiraca E depois perdeu pra Ponte Preta É Eu quero mandar abraço aqui pro Zé Ribit Pro Babá Que timaço do Gênesis né Na época O Babá Matou uma bola no peito Na entrada da grande área Meteu uma bicicleta na gaveta Já É o Babá Que foi parar no esporte espetacular Né Grande Babá Tá em um Maitá Ele tá no canal de Youtube Tem um vídeo dele aí Depois vocês podem Depois do jogo Vocês podem procurar por lá O Babá realmente É um cracá Seu veterano Tá jogando ainda Futebol Lá em um Maitá Caetano Pessoal de Maitá Acompanhando a gente também Quem é que tá acompanhando mais Jota Lima A alteração na equipe do Gênesis Vai sair o camisa 9 Ana Ilson Para a entrada de Luan Maia Com a camisa O Luan Maia Que tem a camisa Deixa eu ver aqui A camisa do Luan Maia O Luan É Camisa número 20 20 para Luan Maia No lugar de Ana Ilson Com a camisa De número 9 Que é autor do segundo gol Que vai dando a vitória Ao Aure Grenard Contra o Rondoniense Por 2 a 0 É O Luan Maia O netinho O neto Xodó Da dona Donata Lá Da comunidade Do outro lado do Rio Madeira Que nós mostramos agora há pouco Aqui nas imagens do drone É Só me confirma mesmo Quem saiu Para dar uma riscadinha aqui Para não me confundir Ana Ilson Camisa número 9 Ah Perfeito Né O Ana Ilson O 9 Autor do segundo gol E saiu no jogo Portanto Tem falta no jogo O Luan Maia O Luan Maia Que marcou Um gol Contra a equipe da União Cacoalense E o Gêneros empatando Contra a União Perdia E para a felicidade Para a alegria Da vovó Justamente a dona Donata Um grande abraço Para a comunidade De São Sebastião Do outro lado do Rio Madeira E cartão amarelo aqui Viu Caetano Ah Foi para cima aí Confirma aí Só o nome Meu caro Jabá Que eu estou sem A relação da equipe Do Rondoniense Cartão amarelo Para o camisa Número 8 Nessa falta cometida Na entrada Da grande área A favor O Lima está Na posição melhor lá Camisa número 8 Estava o emboleiro Aqui da frente De 15 jogadores Número 8 Número 8 Jabá Só confirma o nome Que eu estou sem a relação Juninho Juninho E tem jogador O jogo fica paralisado Vou aproveitar Para falar aqui Dos meus parceiros Restaurante Igarapé Alô Dominguinhos e família Obrigado Igarapé Tem um sabor Regional amazônico Aquele peixe Delicioso Ah Meu amigo Eu recomendo O Divino Caetano Recomendo o restaurante Igarapé Fica No Nova Porto Velho Vai indo ali pela Amazonas Aí você vira Alguma coisa antes De chegar ali Passa da Jaci Paraná Ali virando Antes de chegar Na Rio Madeira É uma região Fácil de chegar ali No Igarapé Para você que é De Porto Velho Da região Vou abraçar aqui O pessoal também Da Água Mineral Minalinda O maior PH da região Tem o Duarte Pneus Peças e serviços Conte com a gente Clodoaldo Da Duarte Pneus Toda a sua equipe Um grande abraço Para você A toque eletrônico Porque você faz o show O jogo fica paralisado Depois dessa foto Vou abraçar mais gente Aqui hein Já temos Tem uma quantidade bacana De seguidores aqui Mais de 10 mil Seguidores no nosso canal Bala batida A água mineral Minalinda Bateu na barreira Voltou Foi o Jefferson Não tomou muito bem Vai pintar o gol Cruzamento bate 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 Pela Samba Bateu É gol 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 Do Genos Marcinho O Marcinho Marca 3 a 0 Para a equipe Do Genos O terceiro gol Da equipe Do Genos Acontece no jogo Marcinho Número 11 Já tinha feito Leandro Anailto Que já deixou o jogo Agora foi a vez Do Marcinho Comenta para a gente O detalhe do jogo Jota É na falta Que foi cobrada A bola bateu na barreira Na volta O cabelo Lançou Lado direito A bola foi colocada Dentro da pequena área E o Marcinho Só tirou Do goleirão Da equipe Do rondoniense Colocando no canto Direito Fazendo 3 a 0 É meu amigo Pelo tempo E pelo placar O Genos Está praticamente Na semifinal Do rondoniense Caetano É abraçando A todo mundo Alô pessoal Da Sol Energia Solar Ô Jabá O rondoniense Tem a chance De diminuir Com o Fernandinho Ajeitando a bola Já fala aí Dos detalhes Desse lance Em proteção Da energia solar De Ariquemes Jabá É nosso amigo Chicão Está ligadinho Com a gente Lá em Ariquemes Energia Solar É com a Novo Sol Novo Sol Energia Solar Abraço Chicão Acompanhando A nossa transmissão E está lá O Fernandinho Tentando diminuir 3 a 0 Com esse resultado O Genos Já está Classificado Para a semifinal Lance de perigo Para a meta Do goleiro Jasson Vai o Fernandinho Para cobrar Para a equipe Do rondoniense Bateu ali De cabeça É Subiu de cabeça O Alisson É O Alisson Gol De cabeça Acertou Mas foi para fora Caetano Sem perigo Para a equipe Do Genos Em nome de Toque eletrônico Porque você Faz o show Jota É Vamos trazendo Mais informações Com relação A equipe Do Genos O Genos Que eu já falei Tem 30 anos De fundado Ele tem 2 Copa Norte Disputada em 2000 E 2001 Foi semifinalista Em 2001 2 Copa Verde 2016 e 2019 No primeiro ano Chegou as oitavas De final Disputou 2 Série C Antes de ser criada A Série D Em 2000 e 2001 E com a criação Da Série D O Genos Já disputou 5 competições 2009 2013 14 16 E 2017 E uma Copa Do Brasil Que o Jabá Já trouxe aí Os detalhes Passando para a segunda fase Já perceberam Por que colamos O Jota Lima Aqui Na nossa equipe Porque aqui Só tem profissa É isso aí Sabe tudo Estudioso do futebol Conhece o futebol De Rondônia Grande abraço Obrigado por ter aceito O convite Jota Fica com a gente O Carlos Alexandre Madeira Alô Ele está falando assim Sou filho do auxiliar Do Genos O Fabrício Moreira Tudo Gente competente Está aí Feliz da vida O Carlos Alexandre Obrigado Valeu filhão É o filho do Fabrício Madeira Temos a Teila Roneide Reneide Teila Roneide Parabéns pela transmissão Imagens lindas De drone São do Edilson Falcão Que já colou na gente É outro parceiro fantástico Que Mãe Santíssima Colocou aqui Em nossas vidas Né Porque assim Somos um timaço Somos uma equipe Sentimos a mesma moção Não é Thalia Belete Ah Parabéns Caetano Excelente transmissão Assistir o jogo Do lado de cá E aí Que legal Está chegando a equipe Do rondoniense Né Quem está mandando um abraço Para ela também É o Diego Souza Né Que está aqui Na direção de TV Cada corte lindo Ainda É uma pena que a gente Não está colocando aqui A tela dividida Em L Com os nossos clientes Patrocinadores Devido a uma questão De ordem Super técnica De energia Coisa desse tipo Né Momentos Antes do jogo Não deu tempo De reação Que coisa E a mesma coisa Com replay também Né Uma estrutura Para seis câmeras Mais drone Está reduzida Pela metade Mas estamos mostrando Com muita alegria E a qualidade é essa Aí que você está vendo A tendência É que nós Tenhamos Mais informação E a captação Do técnico Tem alguém dizendo Acelera Acelera Aí embaixo No gramado É o treinador Não é isso? O Thalesson E o Xana É Deixa eu falar aqui Dos passeios então Ah O Sérgio Rodrigues Está quanto? Agora está três Né Três a zero Para a equipe do Genos O Leandro O Anailson E o Marcinho Marcaram Terminou dois a zero Primeiro tempo Segundo o Genos Já fez um O Genos Que precisa do empate Para se classificar Para a semifinal Está ganhando de três a zero Está classificando Para a semifinal O Sérgio Rodrigues A Francis Nogueira É isso O Jean Carlos Melhor que a Liga dos Campeões Obrigado Jean Carlos Liga dos Campeões Ah Então está bom Ah Com um drone desse Né Os caras colocam um cabo de aço Lá para a câmera escorrer A gente bota um drone O Alisson Luiz Três a zero Vibra Garotão O A Gesilane Passos Coloca o melhor aí O Edson Souza O Jean Carlos Bem discutido Esse jogo Está ouvindo tudo A captação de áudio Das nossas equipes Para poder levar ao ar O momento do jogo A coisa bem real Com arquibancada no fundo O pessoal molhado Da chuva É emoção Acima de tudo Eu estou aqui Realmente em alguns momentos Segurando As lágrimas de alegria Já já a gente abraça mais Alguém chamou Se tiver em tempo Atualiza aí O nosso público No Esporte Amazônia No YouTube No Insta No Face Na TV Genos E claro gente No Rondônia ao vivo Rondônia ao vivo Retransmitindo com a gente Mais um parceiraço Fechamos a parceria Para tudo Tudo que o Esporte Amazônia Fizer O Rondônia ao vivo Retransmite ao vivo Com a gente Jota Alteração na equipe Do Genos Saiu Leandro Nobre Autor do primeiro gol Que vai dar a vitória A equipe do Genos Entrou Thales Só com a camisa De número 16 16 Thales Saiu Leandro Nobre Com a camisa de número 7 Juninho Camisa número 8 Também deixou O jogo Para a entrada De Xana Que é o Janilson Prado Com a camisa De número 15 15 para Xana No lugar de Juninho Com a camisa De número 8 O técnico Wesley Edson Ainda planeja Fazer mais uma mudança E provavelmente Seja o Jefferson Camisa 10 O próximo a ser substituído Que ainda está em campo Jota Lima Atualizando Portanto Duas mexidas Do técnico Álvaro Miguel Na equipe Wesley Edson Wesley Edson É o Genos São jogadores Que atuaram Pelas duas equipes Em momentos distintos Mas aí eles estão Os jogadores São da equipe Do Genos Agora comandados Pelo Wesley Edson E o Janilson Que muitos conhecem No futebol Por aqui De Xana O Janilson Prado Tem a escolinha de futebol Escolinha Prado Lá na Zona Leste Isso Nosso abraço A todos os pais Os alunos Atletas Estão todos aí Recomendados Se inscreverem No canal Esporte Amazônia Já ficar com a gente Cola aqui Que é tudo Esporte Regional A TV Esporte Amazônia Tem o maior conteúdo Do Esporte Regional E a nossa vibe É ao vivo Jean Richardson Uma equipe do Genos Na assessoria Comandando Tá colado com a gente Também E a jogada Sendo feita Pela equipe do Genos Só me confirma Ah tá É o Luan Maia Que é o vinte Fez uma jogada bonita Virou Mas o rondoniense Já recupera a jogada Vem trabalhando de volta Tentando organizar Vem o rondoniense Que perde pro 3x0 Mas é um jogo bonito Sem pancada Sem apelação Joga bonito Quem sabe agora A bola foi tocada Não deu ali Para o Anderson Já marcaram O impedimento dele Agora pouco Alguém chamou aí Queria dar informação Faz o complemento Tá aí no detalhe O Castro de um lado Com a 10 Tá o Janilson Com a 15 do outro Pois é Os jogadores Sendo mostrados Para o Brasil E para o mundo É isso que o nosso Torcedor quer Que os atletas querem Que os agentes querem Acompanhar Ter o vídeo fólio Fica ali o download No canal Pra que todos Possam acessar E saber Quais são os lances Principais É uma pena Que não estamos hoje Podendo usar aqui O nosso recurso de replay Que daria um show No intervalo Mostrando os melhores momentos E depois ficaríamos com esse material Todo veiculado No canal Enfim a disposição Dos técnicos É conta com a Duarte Pneus Água Mineral 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 Ainda o maior PH da região Motocross Trabalha o trabalho O Fernandinho Tá fazendo Tá fazendo O Fernandinho Tá fazendo ginga Na frente do Jefferson Caetano E ficou com a Duarte Pneus E ficou com ela Primeiro em casa O Homem do Jornal Homem do Jornal Nacional Aquilo Rondonense Acho que o Quintino Ficou no meio do caminho Ficou no meio do caminho Devido A tempestade Quintino Se estiver ouvindo Assistindo então A gente Ele Se atrasou Fecha tudo Está Tem o protocolo Mas enfim A tempestade De qualquer forma Ficou a nossa vontade Em ter o Quintino E ele se sentiu Muito honrado Falou aqui na mensagem Nós telefonamos Para ele Justamente Para ter Um atleta Que jogou Nas duas equipes Como um convidado especial Comentando Com a gente E é isso O jogo fica paralisado Tem falta Falta para o Fernandinho Será que dá Daí hein Jabá É eles vão tentar Pelo menos diminuir Esse placar né Caetano Praticamente é uma despedida Do Rondonense No campeonato Porque tem que virar Para 4 a 3 Vai virar com dignidade Essa está sendo aí A quarta derrota Do Rondonense No campeonato Né Dois mil e vinte Dois mil e vinte e dois Eu tenho informações De campeonatos estaduais Caetano Bacana Deixa eu Deixa eu ir nessa foto E vai ajeitar mais A bola O Apo está conversando Vai lá então São Paulo Vai para a final Contra o Palmeiras São Paulo 2 Corinthians 1 Fluminense 1 Botafogo 2 Esse jogo Também Terminou agorinha Viu Terminou agorinha A falta perigosa Para a equipe Do Rondoniense Fernandinho ajeita Ele puxa ali O calção Né Fica Tá encharcado ali Porque o gramado Já me tomou A chuvona E o gramado Pesado Né Mas aí O Fernandinho Com categoria E a falta Que tá demorando A cobrança Mas a gente espera Tá aí a imagem Pra você No detalhe Autorizado Fernandinho Bateu direto Aí ficou fácil Pro goleiro Geizen Geizen Que é o goleiro norte-americano Mudança no gênus Em nome de Léo Em nome de Léo Materiais de Construção A sua loja da Construção e Reforma Alô Léo Toda a equipe Léo Materiais de Construção A sua loja da Construção e Reforma Também em nome de Esporte Cia Seja qual for a modalidade que você pratica O seu lindo amaro em equipe Faz de você um campeão na Esporte Cia Lima É, saiu o jogador Christian Com a camisa número 2 E entrou Leonardelli Leonardelli que é filho do Wagner Leonardelli Grande jogador que teve aqui É, no nosso futebol Inclusive defendeu por muitos anos A equipe do Auri Grenat Saiu Christian com a camisa número 2 Entrou Leonardelli com a camisa de número 17 A outra substituição Como eu havia falado Jefferson com a camisa de número 10 Entrando Sousa Com a camisa de número 21 21 para Sousa No lugar de Jefferson Que saiu com a camisa de número 10 Isso, daqui a pouquinho eu vou confirmar de novo Porque eu acabei não escrevendo aqui, né Claro que a gente fazer futebol aqui E querer fazer essa qualidade Então a gente está montando, né Uma estrutura, um estúdio móvel do outro lado Então, para fazer essa imagem aí, ó Senão a gente vai ficar de lá filmando o muro A gente não quer isso Quer humanizar a imagem Então a gente enfrenta algumas coisas com dificuldade Então, até para mostrar o merchan Nos nossos clientes aqui Está apertando a equipe do Gênesis Vai pintar o quarto gol Sobrou Bate, bate, coração Tira a defesa da equipe do rondoniense Tira ali o rondoniense Pelo cabelo e pela característica É o Leonardelli que entrou ali Confirma para mim o rondoniense Você falou agora pouco de alterações, né Lima? Exatamente O Leonardelli com a camisa de número 17 Que você já está vendo em campo Torcedor já está vendo É filho do Wagner Leonardelli Ex-jogador, aquele zagueiro Que jogou inclusive na seleção brasileira Sub-17 E saiu Christian com a camisa de número 2 Entrando o Leonardelli 17 A outra substituição Foi o Jefferson que deixou o campo Camisa número 10 E entrou o Souza com a camisa de número 21 O Souza? Mas o Souza é aquele veterano experiente? Não, não Não é o Souza atacante Que a gente conhece tradicional É aquele jogador artilheiro, não É outro Souza Quem que saiu para entrar o Souza? Desculpa É, daqui a pouco Fiquei sem o retorno do Lima Para saber sobre direitinho Mas a gente conhece muitos jogadores aqui A gente já vai identificando aqui E ele me ajuda Pois não, Caetano Não é o Souza O Souza Não é o número De quem saiu O número de Souza O 2 O 2 é 21, né? É, o Saiu Christian com o número 2 E o Jefferson com a camisa de número 10 Ah, o Jefferson também saiu Saiu o Jefferson O Jefferson e entrou o Souza Com a camisa de número 21 Perfeito Souza 21 no jogo Exatamente Então, essa pano que deu o sistema Por decorrência da energia elétrica No momento antes de começar o jogo E aí a gente ficou tentando Recuperar tudo E não deu É, nos comprometer Uma série de questões, né? É, do efeito visual Inclusive Das logos Dos clientes Da tela dividida E do replay Então, comprometimento É, eu falo 50% Mas é difícil de mensurar A perda ou prejuízo Que é você ter É, não ter as logomarcas, né? É, visuais ali Na tela Em decorrência Desse episódio Fernandinho na cobrança Para a equipe do rondoniense Tira a defesa do Gênus Caetano O capitão do rondoniense Vai para mais uma cobrança Só um instantinho É, Jota Lima Vamos depois desse escanteio Mais uma chance para você Fernandinho Ó, tá dentro De cabeça para o gol Para fora do gol Bate, bate coração Ali o 20, né? Subiu de cabeça O Lu Não Mais um escanteio Para a equipe do rondoniense Caetano É Mais um escanteio Quem é o 20 do rondoniense Que fez a cabeçada ali? Já me confirma já já E agora Cabeça com cabeça Por ali E a marcação da falta, né? Falta O jogo fica paralisado Mas falta de ataque E aí O festival de alterações Né? O jogo Acaba Complicando um pouquinho aqui Mas Então vamos lá, Caetano Só me confirma Esse 20 que cabeceou a bola Aí na equipe do rondoniense Não é isso? Não escanteio? É, o Jabá O Jabá tem a relação aí Da equipe do rondoniense O No Gênus O técnico Wesley Edson já fez As cinco substituições Que tem direito Dentro da partida Dá uma atualizada Pra gente então Já já Jabá É, é Alexandre Jabá Sobre as alterações Da equipe do rondoniense Processadas até aqui Quem faz a festa no estádio A Reis Ferreira É a torcida do Gênus A Genocídio A torcida organizada A Genocídio Tem a Tog também Outra torcida organizada Me ajuda aí Vai comentando aí Nas redes sociais Temos várias torcidas Temos várias torcidas Inclusive o Gênus É É Uma equipe Você sabe Série B Dos jogos eletrônicos É É isso mesmo Então Você sabia Caetano Que o Gênus já teve Dois mascotes Dois mascotes Tem o Urso É No início Da fundação Até 2011 Até 2010 Era o Índio da Amazônia Em 2011 O time adotou o Urso Como mascote Da equipe Auregrenar Que prevalece Aí você vê Inclusive a torcida organizada Utilizando É Aqui você fica por dentro de tudo É a história sendo contada Mostrar as nossas coisas Pra que o público saiba Pra que o público que gosta Amo o futebol Venha ver Venha acompanhar E escolha Faça a sua opção Qual clube vai torcer Novo Sol Energia Solar Garantindo o melhor negócio Na região de Ariquemes Um grande abraço É o Chicão Né Jabá? Meu amigo Chicão Exatamente Tá ligadinho Lá na nossa transmissão Lá em Ariquemes Equipe super qualificada E tá no telefone Caetano No 99362 0074 Lembrando Que a economia Energia Solar É com a Novo Sol Energia Solar Vou fazer dois agradecimentos Aqui Autoridades Né? Vou começar falando Do Alex Redano Presidente da Assembleia Legislativa Do Estado de Rondônia Os nossos Muito sinceros Parabéns E obrigado Pelo trabalho Que tá fazendo Em prol do esporte Né? O Alex Redano São cinco emendas parlamentares Próprias do Presidente da Assembleia Para a Liga Rondoniense De Motocross Que top Né? Bacana mesmo E Nossa Muito obrigado Obrigado pelo apoio Que tem Dado ao projeto Da TV Esporte Amazônia Enfim, né? Obrigado mesmo aí Obrigado também Ao vereador Lano Lano Matias Em Ariquemes Lano é amigo também Da gente Assim como o Alex Redano Conhece a gente A família da gente Desde mil novecentos e oitenta e seis Janeiro de oitenta e seis Quando chegamos em Rondônia Não é isso? Ainda muito meninos Obrigado gente É bom ter amigos, né? Parceria acima de tudo Lano Que tem a minha gratidão Meu respeito E a família Matias, né? Grande abraço pra vocês Caetano Olha Eu tenho informação das modificações As duas Que o Alvaro Miguel Fez na equipe do Rondoniense Viu Caetano? Na hora que você quiser Já tá no ponto Depois desse lance do Do Rondoniense Mas a bola foi cortada Vai você primeiro Jabá Depois eu chamo o Lima Vai Jabá Então entrou O camisa número vinte Lá veio o Gênus Tá chegando o Gênus Tentou jogar a atravessada Foi pra linha de fundo Complementa Entrou o camisa número vinte Tem nome de craque Riquelme Riquelme na equipe do Rondoniense Entrou também O camisa número dezesseis Lucas Santos E saíram O camisa número sete Juninho E o camisa número onze Anderson Da equipe do Rondoniense Caetano Então saiu O Juninho sete O Anderson onze Entrou o Riquelme Riquelme número vinte Vinte Pra Riquelme Já já vou falar do Riquelme Qual que é o outro Que entrou o número Lucas Santos Camisa dezesseis Dezesseis pra Lucas O Lucas Santos Olha Entrou no lugar do camisa Número onze Anderson Isso O Riquelme Esse craque Nome de craque Argentino É o Riquelme Ele é filho do Renato Araújo Que jogou pelas equipes aí né De Gênesis De Rondoniense Especialmente É Do Gênesis né O Renato Araújo Da Zona Leste Tem escolinha de futebol Que inclusive tem Uma parceria Apoio aí Do Federal Burger Havan Um Tito Cordeiro O Riquelme Filho do Renato Araújo Que foi volante Da equipe Do Gênesis E também jogou Pelo Rondoniense né Salvo Salvo Equívoco Mas jogou Por várias equipes No futebol profissional Craque de bola O toque para a equipe Do Gênesis Está 3x0 Para a equipe Do Gênesis E o Gênesis toca a bola O Janilson Júlio César E o Júlio César Hein Hein Lima Júlio César Experientíssimo No futebol Jogando com muita facilidade Exatamente Como sempre né Conhece os atalhos do campo É Júlio César Que teve na equipe Do Real Ariquemes Nos últimos anos Sofreu uma contusão Lá no Real Ariquemes Passou por uma cirurgia No tornozelo Recuperou-se No tendão também E está aí de volta Ao futebol Jogando pela equipe Do Gênesis E olha esse detalhe Você é torcedor Do Gênesis Você é torcedor Do Porto Velho Primeiro jogo Se confirmando Esse resultado aqui Como o Jabá já falou Olha o Rondoniense Vamos para os momentos Os finais do jogo O Rondoniense quer diminuir Bate, bate, coração Tocou para fora A bola Complementando a informação O goleirão Jason Fechou o ângulo A equipe do Gênesis Os zagueiros Se jogaram ali A bola foi para a rede De lado de fora E o Alisson Ficou se lamentando Por que será? Ele fez a opção errada? É que a bola Correu muito Ele correu bastante Ficou sem chance ali Ou foi gol? Não, foi para fora É, tiro de meta É que o jogador ali Da 20 O Riquelme Veio ali Cumprimentá-lo Tipo assim Que pena Torci demais Você fez tudo certo Mas a defesa do Gênesis Também fechou o cadeado Ali, né? E amarelo agora Para o Jason Por cera É, meu amigo Amarelou para o goleirão Da equipe do Gênesis O Jason E a louca Ele entendeu Que foi amarelo para ele Completando a informação Caetano Se confirmando Esses resultados Como o Jabal já falou Porto Velho e Gênesis Fazem aqui a semifinal Primeiro jogo Sendo da equipe do Gênesis O mando de campo Da equipe do Gênesis No dia 10 O mando de campo Da equipe do Porto Velho Mas um detalhe O André Técnico da equipe Do Real Oriquemes Foi expulso E sabe quem foi expulso Também não vai poder Estar aqui No banco No Aloysio Ferreira No próximo jogo No próximo domingo Não Tiago Batizoco Técnico da equipe Do Porto Velho Os dois técnicos foram expulsos lá No jogo Real Oriquemes E Porto Velho Agora à tarde É Então vamos ter um Mais um clássico da capital Né? É Mais um clássico Na semifinal E o Wesley Edson Vai estar no banco dele Comandando E a equipe do Porto Velho Vai ter que ter O auxiliar técnico Porque o Batizoco Não vai poder Estar no banco De reserva Na sua área técnica Porque foi expulso Contra o Real Oriquemes Nessa rodada Recadinho Pro Wesley Edson Né? Técnico da equipe Do Gênesis É Que tá vendo ali Acompanhando no celular Né? Nessa transmissão A TV Esporte Amazônia Com show de imagem Pra você Cuidado viu É A tarde não tá sendo boa Tem muito técnico Sendo expulso Você não quer ficar fora Da semifinal Né? Do primeiro jogo Então tá aí o recado Né? Mas Digamos assim De quem Quem vai ser o mando De campo Num confronto Gênesis e Porto Velho Ih rapaz O primeiro jogo Dia 3 Se confirmando Esse resultado É do Gênesis Dia 3 portanto Próximo domingo Dia 3 Gênesis e Porto Velho Permanecendo assim Exatamente Olha Mãe Santíssima Muito obrigado É Você Grupo Rovema Você Rondônia ao vivo Você Brasil Digital Pois é Uma pane Que nós tivemos No sistema Nos comprometeu Nos permitiu Que nós usássemos Alguns recursos técnicos Replay Usássemos É O Banezinho Na tela Né? Tudo se foi ali Então nós temos O restabelecimento Dos selos Que Ficarão permanentes Aqui durante Deixa eles aí Vão ficar permanentes Né? Grupo Rovema Com a gente Aqui no ar Ao Rondônia ao vivo Ô Paulo Andreoli Como é que a gente Promete uma coisa E não cumpre Vamos ter que fazer isso Até nem que seja Debaixo d'água Nem que chova canivete Né Paulo? Então Sempre vamos ter a marca Do Rondônia ao vivo E da Brasil Digital Se tem transmissão ao vivo Com essa qualidade Aí gente É porque tem Brasil Digital Com a gente Tá colado Fechando pra tudo Vamos com todas as competições Do ano Né? Tem motocross Tem jogos escolares O que pintar no canal Na TV Esporte Amazônia Tem Brasil Digital Com essa qualidade Estupenda pra você Assim As câmeras Terão As suas imagens Reais Sendo mostradas Com a direção De TV Do nosso Diego Souza A coordenação De Francisco Silva Tá pintando o gol Bate, bate o coração Cruzamento Fechado E é gol Gol Do Rondoniense É o camisa Número 18 Ele cheira a gol Ele é artilheiro Alisson Aproveitou Esperou Não tava impedido não Cruzamento Foi feito A jogada foi insinuante Foi rápida Alisson Diminui Agora Já nos três Um Pra equipe do Rondoniense Social Clube Você acompanha tudo ao vivo Aqui na TV Esporte Amazônia O canal do Divino Caetano Colando com a gente O Alexandre Jabá O Jota Lima Mas se tem gol Do Rondoniense O detalhe é dele Alexandre Jabá Gol do artilheiro Alisson Gol A linda jogada Do Castro Pela esquerda Cruzou E o artilheiro Alec Gol Só ele A rede Balançou Pra diminuir Pra equipe do Rondoniense Quatro minutos de acréscimo Caetano Será que dá Será que dá Hein Jabá Ah Caetano É difícil Porque o Gênus Tá no ataque de novo É Tô vendo aqui Pelo meu retorno de vídeo Isso mesmo Mas não deu em nada Ficou a bola com o goleiro Com o goleiro Jefferson Moreira E já Pegou três lá dentro Tá três a um Pra equipe do Gênus O Gênus que jogava Pelo empate O Rondoniense Que precisava da vitória Tá dando Gênus Contra a equipe do Porto Velho Na semifinal do campeonato Rondoniense Tenta a equipe do Rondoniense O Fernandinho tenta atravessar No meio do caminho Quem tava Júlio César Cresceu pra jogar Vem trabalhando a bola A equipe do Gênus Com o jogador Que é cabelo Ele faz o toque O cabelo tem qualidade Tem habilidade É o Gênus querendo mais Ali o Marcinho Ele domina Cisca Prende Valoriza Tá dando Gênus Três a um Gênus vai pra semifinal Vai pintar um clássico da capital Gênus e Porto Velho No próximo domingo E claro Temos a O contrato De transmissão Direito de transmissão Com a equipe do Gênus O Gênus como mandante Nós estamos juntos Nessa emoção Meu caro Jabá Jogão clássico da capital Vai valer vaga Pra grande decisão Lá em Minhariquemes Parece que já acabou Um a um Foi o placar do jogo Real e Porto Velho Então portanto Já estamos definindo Praticamente A semifinal do campeonato Rondoniense Dois mil e vinte e dois Estamos aqui Em nome de JC Distribuidora Também a Merck Junto com a gente E a noite A sol É energia solar É Se não dá pra fazer No vídeo No Mercham virtual A gente faz o rádio Na TV E o YouTube Aqui no Esporte Amazônia Tá chegando aqui Pedro Gênus Vai pintar o gol Bate, bate Coração Tira a defesa Do rondoniense Escanteio 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 E aí a imagem Da Eu diria Centenária Castanheira Que fica Junto Aqui ao vestiário Ao lado da Que bancada Do estádio Aluísio Ferreira Que a imagem linda Centenária Castanheira E o escanteio Favorece a equipe Do rondoniense Eu quero abraçar E mandar um grande Do Gênus Abraçar e mandar Um grande abraço A minha esposa E dizer da gratidão Dessa super mãe Claudineia Um beijo pra você Obrigado por tudo Pela nossa Maria Beatriz Beijão pra Maria Beatriz Beijo pro papai Filha Papai Obrigado Claud A toda essa família Maravilhosa Que nos acolhe Os Oliveira Os Gomes Enfim Os Caetanos Fernando Caetano Um grande abraço Em São Paulo Ligado com a gente Ao vivo Vai dizendo aí Você entende de TV O homem fala Cinco idiomas Está falando O mandarim Me corrija O chinês Mandarim É francês Inglês É pouco Ele fala O mandarim Aliás ele não fala Ele dá aula Online Para pessoas Autoridades Do Brasil E do mundo Fernando Oliveira Caetano É o nosso sobrinho Que nasceu Em Ariquemes Estudou Na escola Ricardo Cantanhete Esteve com a gente Por aqui Passou pela rede Amazônica E tomou uma decisão Na vida Que era ele Para São Paulo E foi Está lá Feliz da vida Acabou Sucesso Apita o árbitro Termina o jogo Vamos aqui então Cravar 3 a 1 Para a equipe do Genos Quem dependia do empate Ganha por 3 a 1 Está classificado Está na semifinal Confirma A classificação Aí Genos Parabéns Genos Torcida organizada Genocídio A toque Quem mais A muralha Todas as torcidas Todas as torcidas Do Genos Vibrando Fazendo festa E nosso obrigado Por acreditar aqui No nosso trabalho Terminado o jogo E vai começar o show O show Na sequência Com os bastidores Dessa partida Vou me posicionar também Em um outro momento aqui Que é justamente Para a gente falar Com os nossos parceiros Né Nossos parceiros aqui Assim que possível Dar uma conversada aqui Com o Adelmo Dias Está aqui o presidente Evaldo Silva Evaldo Nossa gratidão Tivemos alguns Percalços aqui Não conseguimos usar Toda a nossa estrutura Mas aí É Vai ter um clássico Da capital No domingo Né Já vamos falar disso Já já Então Assim Os nossos Parceiros aqui Eu quero falar deles E já já trazer O Adelmo Dias Para falar de motocross Também aqui Nossa transmissão Não termina aqui não Nós temos Muita coisa ainda Para registrar Para trazer E você tem Essa imagem linda Daí ó Daquibancada Torcida Batuque Bota para cima Torcedor Faz a festa Você está sendo mostrado Para o Brasil E para o mundo O Youtube As redes sociais É a nova vibe É a nova vibe É o mundo Que é visto É apresentado Através das redes sociais Canal de Youtube No Instagram No Facebook No nosso parceiro Rondônia ao vivo Presente com a gente E se tem essa qualidade Que você acompanha É porque tem A Brasil Digital Colada com a gente Trazendo Essa qualidade De transmissão Da fibra ótica Isso é maravilhoso Colando com a gente Nós estamos Coladinhos Com a Brasil Digital Para fazer a qualidade Para fazer a diferença Levar a informação Para você No futebol No motocross Estamos só começando Um projeto Minha gente Tá bom? Estamos só começando Um projeto Eu queria aqui Que colasse aqui O Adelmo Dias Do meu lado Assim que os parceiros Tiverem oportunidade De fazer o trabalho Lima Eu vou falar um pouquinho Aqui de motocross Né Lima E eu sei que tem Toda uma logística Lá O pessoal saudando Vamos trazer o pessoal Para cá Para fazer com o pano De fundo A arquibancada E é o que a gente Quer mostrar A gente não quer mostrar Muro não Chega A gente quer mostrar A grandeza A beleza Da nossa região E aqui o Adelmo Dias Para mostrarmos Um motocross De Rondônia Que graças a Deus Está de volta Com esse momento De pandemia As dificuldades Que houveram Dia 23 O motor Ronca Bonito Claro que tem Dia 10 em São Paulo Sorocaba Brasileiro Mas estou falando aqui Da liga de motocross Em Rondônia Né Adelmo Seja bem vindo aqui Ao vivo com a gente Ao público Da TV Esporte Amazônia Ô Divino É o que eu agradeço Tá Parabéns Eu estava assistindo Pelo celular aqui A transmissão A imagem nítida Muito boa E estamos juntos A abertura do campeonato De motocross É em Norma Moré Dia 23 e 24 É a pista já está sendo Limpada lá Eu devo descer essa semana Lá para ajustar Alguns detalhes E todo mundo Convidado aí Os amantes do motocross É com a transmissão Ao vivo aí Da Rede Amazônia Com a narração Esporte Amazônia É E parabéns mesmo Pela transmissão E vamos estar juntos lá Se Deus quiser Eu acho que É Não vou dizer frio no umbigo Né Mas assim Aquela pressão Da responsabilidade de estreia De lançar um projeto E esse desafio Né Mas assim Dizer que o Adelmo Né Adelmo Vocês O trabalho que vocês desenvolvem Com a gente Essa parceria E se nós estamos transmitindo aqui É porque tem o dedo do Adelmo Que alinhou para a gente Junto ao Federal Burger É A van Ao Tito Cordeiro É Para que nós pudéssemos É Usar Esse motorhome Aqui Para fazer de cabine De transmissão Um camarote Com a estrutura que está aqui E assim mesmo A gente tem dificuldades É Na questão Que entange a energia elétrica Essas questões todas Mesmo Não do motorhome Porque o motorhome Tem baterias aqui Que funcionam Mas é que O andar Das circunstâncias Mas assim Gratidão mesmo Viu? Não sim A gente também Agradece muito O Motocross Esse ano Acredito que vai ser Um grande ano A gente Onde que a gente foi Assim na cidade Para fechar parceria Fomos bem recebidos Fechamos bastante parceria Federal Burger Montou com a van Montou uma equipe Grandíssima Uma estrutura Nível de brasileiro Nível de Campeonato nacional Tá Com os pilotos Dando estrutura Dando apoio Isso é muito bom Para o esporte Tá E com transmissão ao vivo Agora melhor ainda Com a parceria Que a gente está Fechando aí Fechemos Então Vai ser um Motocross Dá uma alavancada Que o Motocross Dentro de Rondônia É forte já Teve latino-americano Teve brasileiro Mas a gente vai voltar A conhecer Se Deus quiser Dia 10 Tem Sorocaba São Paulo Sim Vou estar lá Com a equipe A gente já Andando no brasileiro Desde Eu corri já Até o campeonato brasileiro Estou no motocross Desde 94 A gente tem uma grande Experiência aí No motocross Como treinador Como preparador Ative mundial Então a gente tem Um Um know-how Assim Experiência né Mas fazer evento Não é fácil A gente Sabe como que é Até estava conversando Com o menino do gênero Aqui O Evaldo né Não é fácil Evento é complicado Não é fácil Tem que tirar o chapéu Para quem faz E a gente está nessa missão De levantar o motocross De Rondônia Beleza Um grande abraço Para todo mundo do motocross Vamos fazer os motores Roncar aqui ao vivo Com certeza Com certeza Vamos estar lá Dia 23, 24 Abertura Nova Amoré do Oeste Valeu Adelmo Dias Diretor de provas Da Limeiro A Liga de Motocross De Rondônia Olha Nós vamos com Imagem de drone agora Olha que beleza Olha que linda Me dá um retorno de vídeo aqui Olha só O Edson Falcão Essa imagem maravilhosa Da tarde em Porto Velho Chuvosa Tem o Rio Madeira Estamos sobrevoando Então portanto O estádio Alíse Ferreira Com o jogo terminado 3 a 1 Para a equipe do Genos Contra a equipe do Rondoniense O Genos classificado Para pegar no próximo domingo A equipe do Porto Velho Primeiro jogo da semifinal O Genos como mandante Vamos estar aqui de novo Para a transmissão Da partida Temos aí então Direito de transmissão Dos jogos do Genos Como mandante E aí Essa é a imagem Que a gente quer mostrar Para o Brasil Para o mundo Para se orgulhar De Porto Velho De Rondônia Da nossa Amazônia As pessoas reclamam Mas como assim? Por que que não falam? Por que que não mostram? Mostra sim Temos belezas Temos valores Os atletas Os dirigentes Os gestores As pessoas O público Pessoas que são daqui Pessoas que são beiradeiras Pessoas que vieram de outras regiões Para somar Para colar aqui Beberam da água do Rio Madeira E amam essa região Nós amamos sim A Amazônia Somos daqui sim Estamos coladinhos aqui Estamos juntos A TV Esporte Amazônia Quer mostrar o que há De mais bonito E belo e valoroso Tá bom? É só um pouquinho Do que tem para vir por aí Cola com a gente Se inscreva no canal TV Esporte Amazônia Aperta o sininho Para você receber ali As notificações ao vivo Que vem o motocross Do Adelmo Dias Do Tito Cordeiro Do Federal Burgeravan Que vem o Campeonato Brasileiro E venha tudo aqui com a gente Logo logo tem handball Regional Norte Mas aí nós vamos então É agora voltar ao gramado Com os nossos parceiros Que tem os atletas aí Nesse final de jogo Vamos lá então Com os parceiros aí Vamos ver como é que fica né Tem a imagem ainda no ar Eu aguardo aqui o comando Para que a gente possa ter Essa definição aqui Com os atletas De ambos os lados De Genos e também De Rondoniense Isso Aí vamos lá com o Jota Lima Tudo bem Jota? Tranquilo Caetano Aqui é o meu lado Aqui depois desse jogo Né O Tecno Que é Chegando novamente Veio para o futebol Rondoniense Há cerca de 3 anos atrás 2020 Com o Porto Velho Montou uma estrutura Voltou para o Rio de Janeiro Depois voltou O ano passado Aqui com a equipe Do Porto Velho Na Série D Do Campeonato Brasileiro Esse ano Fechou uma grande parceria Com a equipe do Genos Sei que você é responsável Inclusive por essa parceria E por trazer Montar esse elenco Como é que você se sente agora Chegando a uma semifinal Pela primeira vez No Campeonato Rondoniense Wesley? A minha maior gratidão Eu agradeço Pela oportunidade Que eu tive em Rondoniense De apresentar o meu trabalho O trabalho da minha equipe Então Eu fico muito contente Com essa classificação Porque isso estava dentro Do nosso planejamento Um plano estratégico Para o Genos retornar A lutar A brigar Pelo título Pelos títulos Eu vou te dizer isso Porque a gente vai Buscar essa vaga na final Vamos trabalhar muito Bem focado Mas hoje eu me sinto Muito realizado E contente Por essa classificação Porque nós Todo mundo Quando eu digo nós É meu staff O presidente Os apoios que nós temos E com esse trabalho Em equipe E pela gestão Que a gente Implementa no clube E nós conseguimos O nosso primeiro objetivo Você é ousado Você colocou Dois jogadores Em campo Com dois cartões amarelos O Jobert E depois você colocou O Xana Isso é uma ousadia Ou é muita confiança No jogador Então Eu trabalho em si A mente do atleta Na verdade Eu trabalho Para eles terem mente forte Para que eles possam Desenvolver o melhor Talento deles E foi alertado A eles Pela dificuldade E caso Houvesse a necessidade De mesmo Até continuar a partida Eles iriam continuar Porque eles não iriam Tomar o cartão Então Toda a estratégia Para esse jogo Foi montada E tudo Correu na melhor forma Estreamos o Jason Colocamos jogadores Para ter minutagem Também Dentro do elenco Descansamos Alguns jogadores E já pensando Para ter Mais uma semana De preparo Para a gente ir Para a semifinal Você falou Em jogadores novos O próprio Leonardelli É um jogador Muito jovem E você colocou Ele já no final Do jogo Ali no segundo tempo O Leonardelli É um atleta Por mais que seja Jovem É um atleta Inteligente E o jogo Transformou Para que ele Tivesse a oportunidade Dele Porque o rondoniense Aumentou um pouco O volume da posse De bola E o Vinícius Ele tem uma Grande habilidade técnica E ele é muito veloz Então Poderia surpreender O rondoniense Ali por um ataque No corredor lateral Do campo Que poderia resultar Em grandes oportunidades Até agora Sem o resultado Do final Que a gente Ainda não tem O resultado final Do União Cacoalense E dependendo do resultado Poderia mudar A configuração Dos jogos Já estava vencendo Por 2 a 0 Mas vamos Trabalhar em cima Do que já está confirmado Do que a gente já tem O jogo contra a equipe Do Porto Velho Já no próximo domingo Aqui mesmo No estádio Aloysio Perreira Você já passou Por essa situação De seu time jogar Uma semifinal Ou um jogo Sem você No banco de reservas? É Eu busco sempre Manter o equilíbrio Não é fácil Você manter um equilíbrio Completo Dentro de uma partida Teve uma situação Que eu questionei O Bandeirinha Porque na minha visão Ali Para mim Eu ainda não vi as imagens Eu acho que a bola saiu E ele deixou a bola Seguir Num ataque Mas A gente busca sempre Ter o equilíbrio O respeito Para que a gente possa Não ser advertido E ter Primeiro equilíbrio Que o treinador tem É a equipe Como ela se comporta Dentro de campo Então dentro desse princípio Eu consegui manter o equilíbrio E a gente vai Vai firme Para essa semifinal Pois não Edivino Obrigado Jota Lima Não, agradeço Wesley Edson Parabéns O goleiro Jason também Agradeço a todos Para a gente Continuar fazendo O jump Beleza Sucesso No próximo domingo Tem Gênesis de novo Contra o Porto Velho Tá certo A gente agradece Parabéns pela classificação A você O Jason A todos Que fazem a equipe Do Gênesis Como vai ser o trabalho Esta semana Para a gente finalizar É a equipe Nós iremos trabalhar Muita parte tática Nossa estratégia Para o jogo Se for Porto Velho Se for independente De quem a gente for pegar Nós vamos trabalhar Dentro do nosso padrão Que é um trabalho Voltado dentro Do nosso modelo de jogo Em busca das estratégias Para que a gente possa Vencer a semifinal Tá certo Boa sorte E uma ótima semana De trabalho Obrigado Agradeço a todos Parabéns A torcida do Gênesis Tem que ressaltar Eles nos apoiaram Do início ao final E já deixo um recado Aqui para que eles Possam comparecer Para nos apoiar No próximo jogo Aí Caetano O técnico Wesley Edson E o goleiro Jason Que falaram aqui Para os ouvintes E para os que estão Nos assistindo Da TV Esporte Amazônia Obrigado Jota Lima Vai se posicionando Para trazer mais informações Do Gênesis Que eu vou agora Com o Alexandre Jabá Representando a região De Ariquemes Representando o interior Quem é que você Traz para a gente Alexandre Caetano Estamos aqui Com o Alisson Aligol Conhecido aí Pelos torcedores Hoje Pelo Rondoniense Social Clube Alisson Não foi o resultado Que vocês esperavam Ainda sonhava Com a classificação Para a semifinal O que que faltou Alisson Para o time Conseguir o resultado Positivo Nesse jogo O clássico Hoje Contra o O Gênesis Primeiramente Vamos parabenizar A equipe Do Gênesis Eles foram Superor Do que a gente Saíram com o resultado A gente batalhou Se dedicou ao máximo Mas infelizmente A bola não entrou E eles tiveram a oportunidade De fazer o gol E saíram com o resultado E tomar um gol De cara Assim com Cinco minutos Complica qualquer tipo De esquema tático Né Alisson É verdade Nossa equipe Vinha sofrendo com isso No decorrer da competição A gente vinha tomando Os gols nos primeiros minutos Como foi no primeiro jogo Mas enfim A gente trabalhou o máximo Dedicou o máximo Mas infelizmente Futebol assim A gente não chegou Não teve oportunidade De concluir gol E poder sair vitorioso Os parabéns Para a equipe do Gênesis Que foi melhor que a gente Mas Alisson Fica aí O sabor Que você fez Um gol Pelo menos um gol O oportunismo O gol Que tem essa fama Pelo estado de Rondônia Sobrou ali Aquela bola cruzada Da esquerda E você guardou o seu Aquele ali É treinado Do professor Alvro Ele é um excelente professor Ele dá todas as opções Para a gente Mas infelizmente Nos últimos três jogos Eu não pude atuar Por uma lesão Voltei hoje Pude jogar 45 minutos Me senti bem Pude fazer o gol Mas infelizmente A gente saiu Com o resultado negativo O Alisson E agora O que o Alisson Está pensando Por decorrer Do ano Tem alguma proposta De algum clube Chegou para você Alguma proposta De algum clube Pelo Brasil É Chegou Algumas situações Mas Eu tinha fechado Eu fecho o negócio Com o Alvro Com o professor Com o rondoniense E assim Quando eu entro no lugar Eu vou até o fim Eu falei para o professor Vou até o fim Mas vamos ver O que Deus tem guardado Para a gente E ver se Aparece algo melhor Para a gente poder Fazer trabalhar à vontade Fazer nosso trabalho Que é jogar bola Show de bola Alisson Obrigadão Valeu Valeu Aí o Alisson O ator do gol Do rondoniense Hoje Três a um Pugênus E eu vou Ficando por aqui Meu amigo Divino Caetano Um prazer Trabalhar com essa equipe Super profissional Um abraço para a Eleni Fazia tempo Que eu não a via Show de bola Obrigado mesmo Tamo junto No próximo domingo Aqui no Aloysio Ferreira Caetano Valeu Alexandre Jabá Representando Aliquemes E toda a região Pois é A região aí Do Donizete José Da Credices Crediário Um grande abraço Para vocês Da JC Distribuidora Isso mesmo Da Merac Né A moda feminina Na região Daí Da Sol Também Energia solar Sol Grande abraço Ao Chicão Aí os parceiros Do Jabá Trazendo aqui Para a gente Por aqui Um grande abraço Ao seu João E toda a equipe Do escritório Iguaçu Também Sabe quem é essa fera Que está aqui do meu lado Pois é Minha maninha Presente em todas Obrigado por ter vindo Eu sei da sua correria Por isso eu não colei você Nessa missão aqui Porque é realmente Né Mas Muita gratidão Pela família E pela força Que bom Né Que você está aqui Para dividir um pouquinho Dessa emoção Com o seu maninho Eleni Caetano Pô Caetano A honra é toda minha Eu pude chegar aqui hoje E ficar surpresa Com a parceria Que você fez Com a estrutura Que foi montada aqui Com os parceiros Né Porque ninguém faz nada Sozinho E você é uma pessoa Que eu admiro Não é porque é meu irmão Não Mas você tem uma garra Uma força Você planeja E vai atrás Você não é de ficar Esperando as coisas Acontecer Você faz acontecer Você é um exemplo Para mim E é um orgulho Muito grande Eu não poderia deixar De estar aqui hoje Para assistir Eu estava com saudades De estar no estádio Eu sempre cobri Muito futebol Muito esporte Principalmente quando Eu fazia televisão Né Estou aposentada Mas continuo trabalhando Não na TV Mas continuo trabalhando muito Mas hoje É Estou no governo No governo do estado Estou lá no Detran Nosso abraço Os colegas todos de trabalho Meu carinho Mas assim É uma honra mesmo Estar aqui hoje Encontrar tanta gente boa Tantos colegas de trabalho O João O Jabá O pessoal de Ariquemes Que estava aqui O Falcão Com esse brinquedinho novo Mostrando imagens aéreas Para a gente O Diego Enfim O Tiago Love Tantos parceiros Tantas pessoas bacanas O Lima Que está ali no estádio No gramado Enfim Muita gente Que fazem parte Desse contexto esportivo Que é maravilhoso E você Meu irmão Só gratidão E respeito Cada vez maior Só para finalizar Eu quero mandar um grande beijo Para o nosso sobrinho Fernando Caetano Que também é jornalista Mas agora embrenhou Professor de escola De inglês online Uma coisa do futuro Também O inglês francês O cara é um crânio Estava acompanhando Mandar um beijo Também para o nosso amigo Cris Temes Também estava acompanhando Lá em São Paulo Parentes do Paraná A família toda Grande Família Caetano E a família Nogueira Gente Beijão para vocês Beijo no coração E uma semana abençoada Amém Fiquei emocionado A região Olha Para você levantar Uma câmera Subir uma câmera De um lado de cá Para poder pegar Esse ângulo Então você tem que mover Montanhas Você tem que criar Todo um cenário Ir atrás de parceiros Olha Para eles subirem Nesses andames Colocaram Colocaram as câmeras Suspensas E com a devida segurança A gente foi buscar Parceria na ConstruLoc Que é uma solução Para todas as obras Daiane Alex Vocês todos Fantásticos Equipe da ConstruLoc Um grande beijo No coração de vocês Olha Se eu puder contar Com vocês de novo Esperamos contar Sempre também No motocross Em todas as competições Domingo que vem Dia 3 Estaremos aqui de novo Com o Genos E Porto Velho Outro jogo decisivo Mais a primeira partida De melhor de duas Semifinal Do campeonato Rondoniense Já sabemos então Que teremos um Clube de Porto Velho Na final do Segundo turno Do campeonato Rondoniense Por que? Para fazer uma final? Porque se Esse time que classificar Porventura pegar um Real E o Real ganhar O campeonato acaba O Real foi campeão Do primeiro turno Aí campeão do segundo Não teríamos a finalíssima E esse é um assunto Para um outro momento Mas assim Agradecer demais Agradecer O Tito A Delma Todo esse pessoal Do Federal Burger Avan Esse caminhão Ele não só é Uma cabine especial De transmissão Não só serve Para deslocar Os motoqueiros Os pilotos De motocross Profissionais Que vão estar Em São Paulo Esse caminhão Vai deslocar Para São Paulo Em Sorocaba Dia 10 Estará lá Justamente Para que possa Alojar os pilotos Na pista Na abertura Do Campeonato Brasileiro E vai ser assim Também Minha gente Na liga de motocross De Rondônia Fica aqui Pode ficar aqui Do meu lado Aqui Eu posso Puxar um pouquinho Que tem uma imagem Aí Justamente Para a gente fazer O encerramento Daqui O Jabá Vem para cá Também E assim O Meu caro Adelmo Dias Fiquem todos aqui Esse moço Que está aqui Trabalhando Ele é o direção De TV Faz tudo Vai para ali Resolve o BO Vai colocar lá Ele vai fazer de lá Já estamos com a imagem Do drone Ah beleza Eu tirei o ponto Aqui rapaz Olha só O diretor De TV Vem falar comigo Aqui Olha só Tem um ponto aqui E esse anjo Que caiu do céu E aí São vários profissionais Que são de Múltipla Função São profissionais De primeira qualidade Quer tirar um pouquinho Da gente Vira a câmera aqui Faz diferente Só para atrapalhar Sua imagem Filma ele aqui Mostrando Ele está coordenando Aqui o drone Que está com essa imagem No ar para você E aí fica só Só enquadra Para que o próprio Diego Souza Possa fazer um cortezinho Para dar o mérito Se possível Para o Edson Falcão O Edson Falcão Que é um profissional Exemplar Um profissional De mão cheia Top Para fazer qualquer Tipo de trabalho No Brasil No mundo E colou com a gente Para acompanhar O motocross Sabe da dificuldade Que é uma pista Com trabalho ali Os pilotos pulam Tem embaixada Tem árvore Tem tanta coisa E aí Esse espetáculo De imagem Para a gente Para a gente Poder mostrar Uma final Uma briga final Não perder aquela imagem Ali E também para o futebol Eu acho que o futebol Ele é espetáculo Com a bola rolando O gol A torcida A animação Mostrar as pessoas E se você tem Os recursos tecnológicos E profissionais Que os tem Porque ele é um empreendedor Também Ele faz trabalho Agora há pouco Ele fez um trabalho Anteontem Um trabalho Para o DENIT Então atende o Brasil E o mundo Cola na gente Vamos atender O Brasil e o mundo Vamos assumir Os compromissos Vamos fazer Vamos levar A região amazônica Diferente Com outro astral Mostrar que aqui A gente tem pilotos Maravilhosos Que tem atletas Do futebol excelentes Do handball No vôlei E os dirigentes Vão ter que ficar Com a pulguinha Atrás da orelha Porque quem faz Vai aparecer Vai ter visibilidade E aí Quem não faz Também vai ficar Ficar naquela Não vai dar Para maquiar mais Então Porque tem visibilidade Um show de câmeras Um evento Então quem é Que tem um evento Organizado Alinhado E conversa antes E que quer parceria Então É isso Obrigado Jabá Eu que agradeço Caetano Por estar aqui Junto com essa equipe Maravilhosa Primeiro trabalho Foi sensacional Um trabalho aí Top mesmo Espero Espero ter correspondido A sua Expectativa E hoje Hoje aqui Para mim foi Tudo novidade Recontrar o Lima Pessoas que eu Trabalhei em 2013 No campeonato Rondoniense Comentando futebol Pela rádio Rondoniense E hoje Está aqui De novo Nos encontrando Para mim foi um motivo De muita alegria Daqui a pouquinho Retornando para Iquemes Pegando a BR-364 Pouquinho de buraco Caetano Mas vamos com a proteção É eu mesmo Que vou dirigindo Devagarzinho Com o pé só Mas vamos devagarzinho Agora que não seja Que você falou Artrose Alguma coisa Deu um problema No joelho dele Teve que ter Atendimento médico Por isso que ele foi Pouco lá na grama Na lama ali Porque realmente Pelo amor de Deus Mas assim Assim mesmo Não deixou de fazer No DM Exato Parecia o PR Machucou a perna Quebrou a perna E continuou correndo Isso acontece no motocross Às vezes o clube Acontece na imprensa É machucado mesmo Até quebrado Show de bola Obrigado Adelmo Obrigado Antes você fala Dos parceiros aí Que você trouxe pra gente Aqui na transmissão Estamos junto aí Com a JC Distribuidora Fabrício Fazer rádio na TV É fazer rádio na TV Aqui agora Aqui junto com o Caetano E essa equipe É com certeza É o Chicão O Chicão lá Da Novo Sol Energia Solar 99362 0074 Abraço Chicão Obrigado Obrigado a JC Distribuidora Também Eu falo certo Merak 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 Modas Merak Modas História História É É o rapaz É Merak em Ariquemes Botique da moda feminina Que show Obrigado gente Obrigado aí a Maria Carolina Luz Boca Obrigado Obrigado a todos Também E é isso Show de bola Quero agradecer Que a família já está esperando ali Pra gente pegar 200km de estrada Vai passar na Federal Burger Pra fazer aquele lanche antes E vamos seguir Com certeza Lá na Federal Burger Lá na Havana Saída de Porto Velho No Federal Burger No Federal Burger No Federal Burger Exatamente Valeu Lima Valeu Adelmo Obrigado aí Por estar com vocês Nessa tarde bonita De domingo Abençoada por Deus Amém Adelmo Gratidão Olha eu que agradeço A oportunidade de a gente estar aqui Na transmissão ao vivo E vamos estar juntos Na abertura do campeonato De motocross Em Norma Moreira Dia 23 e 24 E assim segue Segunda etapa É lá em Ariquemes Na cidade do Nossa amiga ali E tamo junto gente Obrigado mesmo Valeu Adelmo Dias Diretor de prova Da Liga de Motocross Primeiro Liga Independente De Motocross De Rondônia Cola no canal Vamos junto Cola com a gente Que você Só ganha Nunca perde A gente vai pra cima mesmo Tem que ter coragem Tem que ter iniciativa Então Pecar Mas não pela omissão Lima Obrigado por ter aceito o convite Vindo Deu um show de transmissão Ajudou demais Estamos juntos Domingo que vem tem mais aqui Já vamos intimar aqui O Adel O Tito Pra que Atrase um pouquinho A largada do caminhão A viagem do caminhão Pra Sorocaba São Paulo Pra que domingo a gente tenha Transmissão de novo aqui Fazendo O merchan Do Federal Burger Havan O velho da Havan Ver também Obrigado Lima Obrigado a você Caetano Agradecer a Deus Por essa oportunidade A você que Nos abriu essa porta Aqui hoje Pra nesse projeto novo Nessa iniciativa Acredito que Como eu lhe falei Anteriormente Vai ser um marco Na transmissão De futebol Aqui no estado de Rondônia Nunca houve Uma transmissão Com essa estrutura E nem tampouco Mostrando O que foi mostrado hoje Não mostrando o muro Mas mostrando A grandeza Do torcedor Do espetáculo Mostrando O outro lado Que o futebol tem Que é o torcedor E lembrando Caetano Pra finalizar aqui Minha participação Lhe agradecendo De coração Por essa oportunidade Esperamos aí Com certeza Se Deus quiser Vamos estar juntos Na próxima É que nós temos aí Mudança na Na semifinal Não teremos Mais porto velho Eu falei Eu tava falando Que eu precisava Do resultado Do União Cacoalense A novidade é O adversário do Genos Genos não é mais O terceiro colocado Não termina como O terceiro colocado Termina como O quarto colocado E o terceiro colocado É a União Cacoalense Então Quem é o adversário Da equipe do Genos Real Ariquemes Ou A classificação É A classificação Terminou com Real Ariquemes Em primeiro lugar Com treze pontos ganhos O Porto Velho Terminou com nove pontos ganhos E aí vem essa Alteração aí Depois desses resultados O Genos ganhou aqui Por três a um Foi a oito gols Marcados Sofreu cinco E ficou com três de saldo Já a equipe do União Cacoalense Venceu por quatro a um Pimentense Foi também A oito pontos ganhos Marcou nove gols E sofreu seis Ficou com o mesmo saldo Do Porto Velho E aí Jota Limão Onde é que está A mudança O regulamento Fala que Nesse caso aqui De Mesmo número De dois classificados O primeiro critério É o maior número De vitórias Genos Genos e Cacoalense Tem duas vitórias Cada um O segundo critério É o maior saldo de gols Três a três E aí vem A diferença O maior número De gols marcados O União Cacoalense Marcou nove É Marcou nove E o Genos Tem oito gols No campeonato Então União Cacoalense É o quarto Terceiro colocado O Genos É o quarto colocado Então O adversário do Genos É o Real Ariquemes Já no próximo domingo O jogo aqui no estádio Aloysio Ferreira No dia dez O jogo de volta Que define o finalista No estádio Gentil Valério de Lima Lá na cidade de Ariquemes Cruzamento Olímpico Primeiro colocado Contra o quarto Portanto O Real Ariquemes Contra o Genos E a outra semifinal Porto Velho E União Cacoalense Olha que está dando aí A mesma semifinal Do ano de dois mil e vinte Não é isso? Mais uma vez Terceiro ano seguido Exatamente Porto Velho e União E União Cacoalense Exatamente Nossa Então a rivalidade vai crescer muito Né? E esse jogo do Genos Também E lembrando que Não é jogo Bom Quem chegou na semifinal Vamos escolher adversário Né Lima? Então teremos um jogo Muito forte Com o time Cem por cento invicto Que é o Real Ariquemes E lembrando que o primeiro jogo Genos recebendo o Real então Só quero mandar um recado assim Né Jabá Para Ariquemes e região O Real vem aí E o bicho vai pegar Pois é Mas aqui é Genos Genos Genocídio Genotog Enfim Muralha Eu quero ver então Essa coisa linda Arquibancada Vamos fazer um show maravilhoso Vamos transformar o espetáculo do futebol Num grande show Como fazem Os norte-americanos Nos espetáculos Nos espetáculos esportivos Como gosta de fazer O pessoal do motocross E sabe fazer E nós vamos mostrar agora Eles fazem um negócio lindo Maravilhoso A liga de motocross de Rondônia Mas nós vamos mostrar agora E aí muita gente que não sabe Vai colar ali Vai ver Nossa É lindo demais Então assim Paixão Amor pelo esporte O jogo O espetáculo Vamos trazer pessoas Que nem imaginam Que tem tanta lindeza Qualidade Jogando O Júlio César O Prado Nossa Tanta gente bonita E bacana Uniforme Lindo E jogando uma bola maravilhosa Gente se sacrificando Buscando recursos De qualquer jeito Para colocar um time em campo O Genos Desde que começou a disputar O campeonato Acho que foi na segunda edição Nunca deixou de disputar Na quinta edição Nunca deixou de disputar Na quinta edição Noventa e cinco Isso Então Por que eu segurei o Lima Aqui no final? Para a gente ter Essa apuração Inclusive E dizer que Genos e Real Ariquemes Já no próximo domingo No mesmo horário Primeiro jogo da semifinal Do campeonato rondoniense O quarto colocado Mandando o jogo em casa Com a transmissão Da TV Esporte Amazônia Contra o primeiro colocado Na classificação geral Nessa fase de pontos corridos Que é o Real Ariquemes E o outro detalhe Com relação a Porto Velho e União O primeiro jogo É no estádio Aglaí Tonelli E o segundo jogo É aqui no estádio Aluniz Ferreira No dia dez Enquanto o Genos Vai até Ariquemes Eu sei que eles estão Assim Né Transpirando Chega aqui Edson Venha aqui Quem mais que dá Ah o Tiago Love Está lá em cima Lá na Né No andame Desmontando Ajudando É desse jeito que funciona Olha Chega mais aqui Esses Se somar Se somar Se somar A idade deles Não é a idade de vida deles A idade deles De trabalho Né Na televisão No trabalho Na cinegrafia É Dá alguns janeiros Né José Hélio Santiago Né Opa O Elinho Que prazer Que prazer querido Prazer Caetano Estar nessa enfeitada Com você Quando você Ligou Fazendo o convite Nem pensei duas vezes Aceitei na hora Porque A gente conhece o trabalho Da gente No esporte de Rondônia O Aluizão Voltar A ser mostrado Do lado certo A torcida Tudo E é maravilhoso Estar aqui contigo E o Edson Gabriel Né Ô Gente ruim Danada Que a gente cola aqui Mas fazer o que? Fazer umas imagens Desfocadas Tá lindo com essa barbinha branca Não é que não Não tem Prestou barba Foi muito bom Mesmo Fazer esse trabalho Tá Teve Desfocado Do trabalho Que eu faço Também não consigo vir Mas Quando eu tenho tempo Estou disponível A ajudar você Que você dê tudo certo Eu sou empreitado Bom Só na rede Amazônica Eu fiquei quase 29 anos Trabalhando com esses queridinhos aqui Eles me aturaram muito lá Né Eles não vão querer falar mal de mim agora Aqui Vamos ao vivo Né Gratidão a vocês Beleza Obrigado mesmo Obrigado Jean Richardson Acessoria Fica à vontade Faz Entra aqui comigo Vem aqui TV Gênesis Na parceria Rondônia ao vivo Vem pra cá João Enquadra a câmera Vem pra cá Ele vai fazer uma foto A gente está no ar ao vivo Vamos bater um papo O Diego Diego Souza Né O Thiago Love O Thiago Rodrigues Está bem Está ali Recolhendo os materiais Cadê Cadê o nosso Queridinho Marcelo Cadê você Marcelo Fica aqui coladinho comigo Pois é Pro papai Pra mamãe Ver lá no celular também Olha só Eu chamei você perto de mim Mas você vai me mostrar Que eu sou nanico Sou pequeno Você joga o que hein Marcelo É jogador Mesmo não Joga basquete Vôlei Não Por enquanto eu não jogo nada Não Tá bom Ele é muito Ele gosta É Então Mas isso faz parte Da Do processo É que a mãe dele O Marcelo Ele é filho Da Alfredo Ascioli Ela é uma campeã brasileira De fisiculturismo Vocês sabiam que a gente tem Pessoas assim Tão especiais em Londônia Desse jeito Com Vitórias e tudo Pois é Há um pedido da família E a gente com muita alegria Atende E o Marcelo Você tem que idade Marcelo? Dezessete anos O Marcelo Tá estudando? Uhum Você quer mandar um abraço Pra alguém? Não Pra sua mãe? Seu pai? É pra ele O Marcelo É o nosso aprendiz A família pediu Tá colado com a gente Tem uma habilidade enorme Com as redes sociais E tudo Essa timidez aqui Mais ali Cabeça, os dedinhos Então Seja bem-vindo Sinta-se acolhido Na equipe Na família Da TV Esporte Amazônia E a gente começa a percorrer Fazer essa rodagem Daqui a pouco Isso já vai estar Maiorzinho Daqui a pouco Enfim Vendo isso aqui Que parece meio maluco Assim Nos chamem de maluco Nós somos mesmo Nós somos um Como diria o Raul Seixas Maluco, beleza Né? Ô João Você veio aqui, João? Mas vai vir Laga essa câmera Vem aqui Alguém Alguém pega a câmera Do João lá Deixa o João Larga essa câmera aí, João Vem aqui Ô Marcelo Fica à vontade aqui Tá bom? Pode ficar à vontade aqui Junto com a gente Sinta-se em casa Né? É uma alegria O João É, que é um batalhador É um batalhador pelo esporte De Rondonha Você é uma pessoa que merece Ter mais reconhecimento É, que é um batalhador pelo esporte Uma coisa O DVCAM O DVCAM Aqui em Porto Velho Quando o estado foi criado pela primeira vez Ele não esteve aqui Ele veio depois, né? Juntamente com os ministros Você tem antes disso? Tem muito antes É E tem também A inauguração da BR-364 As usinas A usina de Samuel Que foi inaugurada A BR-364 Desde o início De Vilhena De Cuiabá A Porto Velho A inauguração Tem tudo isso aí Tem uma história da Madeira e Mamoré Desde o início De 1872 Inclusive estou produzindo um documentário Que se chama 366KM Estrada de Ferro Madeira e Mamoré Que conta a história De 1872 Até 1972 Quando foi Desativado pelo Quinto Beck E depois reativado Pelo Jorge Teixeira Em 81 No dia 5 de maio Dia das Comunicações E também Fico feliz Que Eu fui contemplado No projeto Aldir Blanc Para produzir um documentário Sobre a história Do Rael Frodo Maracujá O documentário Está sensacional A verdadeira história Vai estar em breve Nas mídias E eu fico feliz Pela primeira vez Ser contemplado Nisso aí Então Aí quando você quiser Se não tiver nenhum custo Você pode É esporte Tá Mas Vamos colar Pode colar Pode Vamos subir no canal No Esporte Amazônia Com certeza Estamos juntos aí Todo mundo ter mais acesso Ou você coloca lá A gente compartilha Para fazer essa parceria Porque você é de casa E o que você faz Eu acho assim gente Alguém falou Tem que ter reconhecimento Gente Quem faz Esse aqui é um doce E tem que ter reconhecimento Beleza Se o Flor do Maracujá Se Rondônia Se a Amazônia Se essa região E muita coisa Muita gente Merece ser lembrada E reconhecida Quem tem Isso documentado É esse senhorzinho aqui Esse cara Pois é Então assim Por isso E pela sua lealdade Pela sua dinamismo Pela sua competência E Pela parceria mesmo Que você sempre mostrou E tem a minha gratidão Meu respeito Por isso você está aqui Assim como os outros Tá certo Eu passei a dedo Para falar Vou chamar esse cara Vou então aí Será que ele vem Fiquei aí Paquerar O meu negócio chato Eu fiquei rodeando vocês Será que eu falo Ele não vai acreditar Enquanto eu estou com essa loucura De querer botar Nessas coisas no ar Desse jeito aí Mas assim Gratidão Joãozinho Tá certo Eu fico feliz E Domingo tem mais Estamos juntos No que der e vier Show de bola Pode vir chuva Sol Estamos colados aqui E você está com uma equipe Excelente de profissionais E aí fica constipado Você está com uma excelente equipe De profissionais Competentes Pessoas que Tem um Filmar um rondom É Teve uns aqui Tem um ali Que não sei não Pois é Porque Quando eu comecei a trabalhar Com audiovisual Eu tinha 13 anos Eu comecei a trabalhar Na antiga CEPAV Centro de Produção Audiovisual Que era aqui no Estádio Lúcio Ferreira Depois se tornou Depois se tornou O DECOM Aí veio o DECOM Superintendente de Comunicação Só No DECOM Eu trabalhei 30 anos Trabalhei com 11 governadores Eu fui cinegrafista No início No final do governo dele Jorge Teixeira Até a gestão Do Confúcio Moura Foi 11 governadores Com quem eu trabalhei Foi 30 anos Que eu fiz história Vi o Estádio de Rondon Ser criado E quando eu cheguei aqui Em Porto Velho Eu sou do Acre Sou de uma cidade Chamada Brasileia Que antes se chamava Brasília Era e passou a ser Brasileia Eu cheguei aqui Tinha um ano de idade Aqui atrás do estádio Tinha um aeroporto chamado O pessoal tem um negócio De chamar Aeroporto do Caiari Não é Aeroporto do Guaporé Eu cheguei aqui No dia 14 de abril De 1969 Eu tinha um ano de idade Vi no DC3 E até hoje eu estou aqui E vi Porto Velho crescer Só existia 4 bairros E hoje em dia Tem Porto Já existia Aqui era o bairro dos Arigós Tinha o Morro do Querozênio Alto do Bode Morro do Querozênio Ali onde é o Porto de São Paulo Porto do Velho Porto do Velho É homenagem ao Velho Pimentel Mas isso é lenda Isso é lenda Existia aqui o Porto O Porto dos Militares O pessoal está no negócio de dizer Velho Pimentel O Pimentel é um personagem Que surgiu Criaram Antes existia a Vila de Santo Antônio Dessa Vila de Santo Antônio Essa é a verdadeira história Isso é melhor Pois é Isso aqui a gente deixa para depois Mas um abraço Fico feliz E o futebol Bacana Foi bonito Foi a primeira vez Olha durante esses 50 Esses 54 anos Que eu estou aqui em Porto 54 anos de vida E 53 de Porto Velho Primeira vez Primeira vez que eu vejo Uma emissora Transmitir ao contrário Mostrando a arquibancada Do estado Porque antes Só mostrava um paredão do muro aqui Nem isso Não dava prazer nem de assistir Mas eu fico feliz pela sua ideia Grandes parceiros que você está aí Mas é desafiador Desafiador Deixamos de mostrar o selo virtual Dos clientes patrocinadores Será que eu vou ter dinheiro Para pagar vocês A conta Mas enfim Deixamos de fazer o replay Que a gente Nossa Sonhando A gente tinha seis câmeras Mais o drone Enfim Nós usamos parte da estrutura Foi comprometida Em decorrência Em decorrência De fatores Que não convém aqui Mas eu estou assim Irradiante Feliz Porque a gente conseguiu Colocar no ar Há um atrasozinho Houve tal Estamos compensando agora João O que eu vou dizer Para as pessoas Que acompanham a gente aqui Para poder liberar Essa moçada aqui Irmos Comer uma pizza Ir para os nossos lares Nossas casas Todos aqui Todos tem familiares Famílias E são muito queridos Como é que eu vou dizer Assim A gente Autodidata Um dia Se formou Em comunicação social Foi a primeira turma De jornalismo De Rondônia E Depois A gente Além de outras Formações Graduação Faculdade A gente fez Metodologia do ensino superior E passou a dar aula E aí a gente Trabalhava na rede amazônica Com essas férias aí E nós fomos Dar aula E lá A gente A gente Falava para as pessoas Assim Para os alunos Que a imagem Diz muito Diz mais do que Nós mesmos Dizendo Falando Então a imagem Tem a sua leitura A sua importância E a gente tem que ter cuidado Com essa imagem Ela tem que ser humanizada O que nós estamos querendo Vender com as imagens Levar ao ar Qual que é a mensagem De cada imagem Então a imagem Não é o acaso Ah pega Eu sei filmar Eu sei operar É bacana E tal Não É muito mais complexo Do que o operar O equipamento Tem os atalhos Tem a leitura Tem a linguagem Que se tem que dizer É Da regra do terço Da esquerda Para a direita Mas assim Tem a E o que é Que você quer mostrar Cristão O que você quer levar Para o ar Então as pessoas Aí Eu me deparei Com uma Contradição Porque A gente falava Na sala de aula Ou Né Enfim Com os alunos Com os parceiros A gente ali Que o aluno Sempre é um parceiro Um futuro jornalista Comunicador Muitos eles já estavam Na atividade Eu dizia para eles isso Só que eu ia fazer Justamente O contrário Por que? Não é a minha culpa Não é a culpa Enfim O estádio não oferece A estrutura Das praças esportivas Não é só Luiz Ferreira Nossa região Então foi concebido Em uma outra época Grandeza Do espírito Do governante Mas nós não renovamos Nós sequer As mantivemos Né Nossos ginásios Estádio Estão caídos Né Assim Está complicado Ah mas eu estou Criticando alguém O governo atual O anterior Não De jeito nenhum Eu estou me colocando Junto Como culpa Com grande culpa Se é que a palavra É culpa Eu estou querendo dizer Que assim Me causava Espécie E doía Vir ao Luiz Ferreira E filmar de lá pra cá E mostrar nada Mostrar muro Mostrar tal E as pessoas Ficavam ali Quando lotava Hoje não chegou a lotar Teve chuva Vamos ver se no próximo lota Mas assim É Como é que você fala uma coisa Ensina uma coisa Diz que é uma coisa Que faz totalmente ao contrário Né Então isso Era pra mim Muitíssimo rir Na hora de pensar o projeto Eu falei assim Como é que a gente vai fazer isso tudo Então não sei até quando Até como A gente vai conseguir manter Essa pegada Mas é preferível Não fazer um jogo Do que fazê-lo De uma forma Né Que não é Aquilo que vai fazer Com que o coração da gente Se sinta bem E que A gente faça a pergunta E não precisa responder E as pessoas respondem Que imagem você quer levar Da região que você ama Né Das pessoas que você está parceira O que você quer oferecer Para o cliente patrocinador Para um grupo Rovema Com as suas empresas Seu Adélio Barofaldi Está lá a proposta Né Então vem com a gente A gente está preocupado Em colar uma unidade móvel Né Para sair pelo estado afora Falando de produtos De coisas De pessoas Humanizadas Né E aí a gente vai melhorando A nossa narração A nossa transmissão Enfim Mas assim Pega os melhores Para oferecer a melhor imagem Melhor estrutura Nós vamos melhorando Então mas assim O que nós estamos fazendo Em relação a algo Para mudar Para melhor Mostrando positivamente Aquilo que nós temos De valores De pessoas De atletas De dirigentes Das pessoas Autoridades Todo mundo Estou falando de todo mundo Gente Escolhemos Ou nascemos aqui Então é disso Que nós estamos falando Nós estamos falando De dinheiro De valor Estamos falando De fazer algo De mudança cultural Do processo Televisivo Sim De tudo A forma de pensar Não me convide Para ir para um jogo Só por jogo Um jogo de futebol Tem muito mais Que um jogo Tem história Tem tanta coisa envolvida Se não for humanizada Se não for prazeroso Se não for Atrativo Para as pessoas Ninguém quer patrocinar Ninguém quer se interessar Por aquilo Agora Você mostra um negócio Bacana Para cima Com uma imagem show Então o atleta O Alisson do gol Perdeu Perdeu 3x1 Fez o gol Olha o menino Juninho Olha o Leandro Olha o Anaílson Gente Aí a coisa muda Mas hoje a gente Já ficou devendo O replayzinho Tem teoria aí Não vou usar O francês Fala sobre A questão Da Semiótica Na imagem O que você vê Você nunca foi Numa escola Para você ver algo E o seu cérebro Processa algo E já te prepara Um discurso E se é automático Você não percebe Todo mundo é assim Então Quando você Submete ele A uma realidade Ele começa a analisar Se o cara Lá Nos Estados Unidos Parceiro do Genos Acompanha um jogo Do Genos aqui Vendo um muro branco Que a imagem bate A câmera filma E distorce a nossa imagem Além de distorcer a nossa imagem Só bate Ninguém consegue regular A coisa da câmera Por mais profissional que seja E aí Ele filma E mostra Tentando mostrar o jogador Ignora o torcedor E filma o muro O cara lá vai falar assim Mas essa aqui é a Amazônia Que eu conheço Deixa eu ver Porto Velho é assim? Mas que campo é esse Em Porto Velho? Então Eu quero o Lobato Em Colorado Quando a gente mostra o ginásio O Claudio Coutinho Aqui Num ângulo Que contempla Ele me perguntou assim Você está falando de ginásio? Ela comentou lá Você está falando de ginásio Mas está mostrando um estádio Atrás? É isso Lobato Obrigado É essa a ideia Acertamos então Naquilo ali Porque assim A gente quer mostrar A grandeza disso Um Hélio Santiago Imagina o cara daqui Beiradeiro Nasceu aqui Tantas pessoas Daqui Um profissional desse Mão cheia Jornal Nacional Matérias Internacionais Aí o cara 35 anos Só de Rede Amazônica Globo Trabalhando em todos Botou a imagem Em todos os telejornais Programas fantásticos Aí É Ter que conviver Com a realidade Assim Para ele Deve ser muito doloroso Falei Hélio Nós estamos querendo Fazer algo diferente Você vai ter a chance De mostrar O povo daqui Vamos fazer isso Então assim Não vai ganhar Não vai ficar rico Com isso Como ficou até agora Mas é prazeroso Né Falei demais Quem é que vai encerrar Essa transmissão? Gente Né Chega aqui Meu parceiro Falta aqui vocês de novo Vai Quem é que tá aí? Tá bom? Vamos dar um tchau aí As luzes se apagaram Né É bom lembrar Que os jogos Do estádio Alíse Ferreira São realizados Às 3h45 Estão sendo assim Foi assim Na Copa do Brasil Tava marcado Pra noite Teve que voltar Pra tarde Num solão desse Porque o estádio Alíse Ferreira Está passando Por uma reforma Né Então assim Nosso mérito Seja o céu Os governantes Por estar buscando Essa melhoria E isso Causa um mal-estar Danado Porque um jogo Desse à noite Iluminado Uma lâmpada de LED Né Essas imagens Iam ficar Top também Quer dizer À noite também Dá pra fazer Um negócio legal Mas nos deu a oportunidade De mostrar Alguma coisa Ô Tiago Venha aqui Por favor Passa na frente Da cama Não tem problema Não Quer um quebrar Esse protocolo O Youtube Não tem aquele horário Assim pra entregar O nosso parceiro No ar É que fala assim Não aguento mais Esse cara falar Mas é como vai ficar O link ali Vai que em algum dia As pessoas falam assim Não Falou um negócio Tem umas ideias aí Eu concordo Discordo E tal Perfeito Está aberto o debate Queria que você Já colocou até a máscara aí Só agradecer mesmo Só agradecer a oportunidade De estar com todo mundo E estamos aí Pra fazer História As pessoas falaram Ó Não O Tiago é É de rocha O Tiago subiu Na chuva Saiu correndo Vai lá Pediu socorro Ia molhar a câmera Ia queimar o equipamento Ai meu Deus Eu já não tenho muitas Né Então né Mas assim É isso Disse que nós estamos falando Obrigado Gratidão Tamo junto Precisa Sabe que pode contar com a gente Domingo que vem Já estamos escalados então Fechou então Então vem com a gente Toma chuva Vamos aqui no sol Vem cá Vem pra gente Tá bom Brasil Digital Se tem transmissão Com a qualidade de excelência Tem Brasil Digital Colada com a gente Todas as transmissões Da TV Esporte Amazônia Do Divino Caetano Em carreira solo No Youtube E nas redes sociais Passam pela qualidade Da Brasil Digital Obrigado Tiago Gustavo Obrigado a todo Seu Timasso Quero agradecer assim Também O pessoal do grupo Rovema O senhor Adélio Barofaldi Com a sua equipe Quem ouviu aí Leva pra ele Seu Adélio Ó Nossa parceria Tá firme E certa Tá bom Aquilo que Era pra acontecer Lá Na rede Amazônica Sou muito grato Gratidão A tudo que o senhor fez Lá com a gente Colocando a Fiat Lá Nas aberturas Do Globo Esporte Traga os seus produtos Pra cá Pro canal TV Esporte Amazônia Pra gente levar Os meus chans No ar E também Aqui Botar a camisa Enfim Todos os parceiros Na liga de motocross Que nós convidamos Pra estar aqui Então muita gratidão A todos vocês Obrigado Ao Federal Burger A Van Ao Tito Veio da Van Veio da Van Tem um projeto Que eles falam aqui Que ele sonha Em patrocinar Todos os clubes Do futebol brasileiro Na primeira divisão Bom Veio da Van Coisa mais fácil Que tem Isso é mole Pra ele Então Se a gente tiver Que dar visibilidade Aqui Estamos fazendo isso De forma Graciosa Aqui E dizendo o seguinte Louva a Deus E seja assim Né Adelmo Com certeza Ele gosta de motocross Gosta de esporte Com certeza Gosta de motocross De futebol De trilha Ele sempre Estava postando Alguma coisa de esporte No Instagram dele Então é isso Nós estamos falando De por exemplo Vim pra cá Em 99 Transferido Do interior De Alquemes Por sinal Alquemes E aí Entrei numa loja De esporte Chamada Esporte Cia O senhor me atendeu Eu falei Vou narrar uns joguinhos Ali na Rádio Caiaria AM e tal Rádio Católica Enfim A Rádio AM Os parceiros Me convidaram Ali e tal Ele patrocinou Nunca mais deixou De patrocinar Então assim Desculpe aí Mas eu primeiro Antes de oferecer Pra alguém Eu vou lá No Esporte Cia É uma porta só ali Né Eu falo Seu Lindomar Dona Graus Eu tenho algo bacana Pra vocês Ah então tá Ah não deu no tamanho Acerta no tamanho Nós não estamos falando Sabe assim No tamanho No valor financeiro Tá com a gente Esporte Cia Pra fazer de você Um campeão É disso que nós estamos falando Então assim Obrigado mesmo Ó o Clodoaldo Duarte né Aí me conhecia direito Eu falei Comentei Levei o carro pra fazer Sempre levava nele Eu gosto disso Pega a mesma pessoa E fidelizando ali Aí levei o carro Pra fazer alinhamento Eu falei do projeto Ele falou Quando você tiver Com tudo pronto Você vem aqui Obrigado Clodoaldo É Não tem preço isso E lá no Clodoaldo Clodoaldo não Caetano Bora Vamos lá Né Então Parceria fechada Vamos juntos Vamos crescer juntos A gente É bom de negócio Estamos aqui Né Lima Estamos aqui O Lima mesmo É um cara que a gente Já teve até Digamos assim Divergências de ideia Alé Carteirinha Credencial Gente Pessoal da Pierre Vou citar O meu amigo Bosco Gouveia Cidadão de família Alexandre Almeida É colega de faculdade Beijo no coração Beijo no coração de vocês Contem com a gente Eu estava credenciado Narlé Continuo Narlé Eu acho que pensar É diferente Ter até Alguma divergência De ideia Não significa Que a gente Que a gente tem que ser Inimigo das pessoas Ou qualquer coisa assim E tal Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo Ver inimizade Em nenhum De senhores Né Qualquer um Ou qualquer tipo De amosidade Nem sei por que eu estou falando Estou falando Porque foi criado Uma outra entidade E tal Para credenciar Ótimo Então deu menos trabalho Para o Lima É um trabalho dividido E está todo mundo trabalhando Eu acho que isso Que interessa Né Vamos liberar o pessoal Então Que a Mãe Santíssima Continue eliminando A cada um de vocês Cada um dos nossos Telespectadores E que nós possamos Voltar aqui no domingo Para falar de Gênus E Real Ariquemes Com as parcerias Com os parceiros Todos aqui E aí a gente poder colocar Toda a nossa estrutura 100% Com um selo virtual No ar Colado ali Sem essa questão técnica Com o replay Vamos juntos então? Vamos juntos então? Ela sim Vai lá Valeu Fiquem com Deus Obrigado Está contigo Diego Souza Na direção de TV Com a coordenação Do nosso Francisco Silva Que hoje está em São Paulo Ah se você estivesse aqui Foi um aperreio Obrigado Valeu Um grande beijo No coração de todo mundo Gratidão Obrigado